Fala amantes do esporte de combate, meu nome é Antônio Zappa, produtor do Tirando Bandagem e hoje a nossa resenha é com Akran Dias, veterano de MMA e cria da Nova União com 37 lutas profissionais em grandes eventos como UFC Pancreise M1, Jungle Fight, Chotô Brasil e que atualmente está competindo na promoção russa ACA. Fala Akran, tudo tranquilo, cara? Boa noite, obrigado pelo convite, Antônio. É um prazer estar aí participando dessa live e agradeço pelo convite. Pô, cara, a honra é toda nossa em receber um cara do seu calibre aqui no nosso canal. Fico muito feliz, cara. Obrigado. Cara, conta para o pessoal que eventualmente não te conhece, como é que você entrou em contato com as artes marciais pela primeira vez? Então, eu entrei em contato com as artes marciais a partir dos 13, 14 anos, né? Comecei no jiu-jitsu, aqui no Morro Santamaro, né? Com o meu primo. Ele, na verdade, tinha um projeto, que é o Marlon Sandro, que é um projeto aqui. E aí, na verdade, a gente começou num tapete antigamente, não tinha nem kimono. Treinava era de casaco, calça comprida, né? Tinha nem dinheiro para comprar kimono. E aí, ele quis montar um projeto e a gente, meu irmão, foi na laje, né? Botou o tapete na laje, tapete mesmo na laje. E aí, a gente começou assim. Eu comecei assim, né? A praticar, ter o primeiro passo aí com as artes marciais, né? E aí, depois, a gente conseguiu, graças a Deus, um statame. Eu ganhei meu primeiro kimono, que um amigo meu me deu, né? Que eu não tinha kimono, tinha condições de poder comprar, então... Aí, comecei a dar esses primeiros passos aí para as artes marciais, para o jiu-jitsu. Foi a minha primeira arte, né? Que eu comecei. E sou faixa preta, né? Hoje. Mas, graças a Deus, aí que foi o principal caminho aí para me levar para o mundo do MMA. Pô, que massa, cara. E como você pontuou, né? O jiu-jitsu, hoje está um pouco diferente, mas ainda no Brasil, o forte é o jiu-jitsu de pano, né, cara? E, querendo ou não, é um ponto que, às vezes, dificulta o acesso ao esporte, né? Porque é um recurso caro, né? Comprar kimono e você paga aí, hoje, pô, o quê? A gente paga 200, 300 reais num kimono, né, cara? Então, é uma grana considerável. Mas, os projetos, né, eles dão um suporte legal, cara. Que bom que você foi um desses que conseguiu sobrecer as dificuldades, né, cara? E, pô, fez uma grande história na Nova União, que era uma equipe que, originalmente, era de jiu-jitsu, né? Antes de virar uma equipe de MMA, cara. Como é que você passou, então, do projeto na sua comunidade para a Nova União, cara? Então, né, o Dedé, a Nova União era a base do jiu-jitsu, né? Tanto que lá tinha vários campeões mundiais. E aí, começou a migrar para o MMA. Então, o jiu-jitsu ali foi ficando, né, foi acabando, foi indo para outros lugares, assim, né? Não foi tendo aquela base aqui. Hoje, que é aqui no Flamengo CT, né? Então, a galera do jiu-jitsu mesmo, que já foi, né, sendo campeão mundial, várias vezes, começou a migrar para o MMA, onde que estava indo com uma força maior. E aí, eu ainda era faixa azul, né? Quando eu fui lá para o André Perdineiras, né? Meu primo que me levou. Os caras já estavam trocando taparia, antigamente era tapa, nem meu irmão Luba era... Se chamava vale tudo ainda, né? Não se chamava nem MMA. Então... Que ano que foi essa que você começou a treinar na Nova União? Oi? Que ano que foi que você começou a treinar na Nova União? Ah, deixa eu ver aqui. A data, se eu não sou ruim de data. Eu sou ruim de data, vou estar devendo isso aí. Mas eu sei que foi bem ali já no... Na parte ali que ela tinha muito GP, e foi quando o MMA... Vale tudo, né? Na época chamava vale tudo, mas o MMA começou a escudir. Então, na época, era faixa azul. Você estreou no profissional em 2005. Então, eu imagino que, de repente, ali no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, mais ou menos por aí, né? Minha primeira luta foi com o GP, já. Já sendo o GP. Antigamente, lembro, né? Tinha muito negócio de GP, de três lutas, duas lutas no dia, né? Então, eu tenho esse número muito de luta, por causa que, antigamente, fazia muito essas lutas, né? Minha primeira luta, a gente lembra que eu falei, ó... Tava já treinando um ano, né? Era faixa azul. E aí, o que me deu muita bagagem na parte de chão, eu tava treinando com os caras que já eram faixa preta, né? Então, aprendi muito, né? Ali eu com eles, né? Que já eram mesmo campeãs mundiais, em grupo MMA. Quer dizer, uns já estavam lutando aqui, outros já estavam indo pro Japão, né? Onde que tava tendo o maior... Um evento grande lá. E aí, cara, eu melhorei muito no chão pro MMA através deles, né? Que eu era faixa azul, os caras já eram tudo faixa preta, né? Então, eu fui cada vez lapidando mais a minha parte de jiu-jitsu com esses caras. E aí, minha primeira luta, eu lembro que o meu irmão, o Délia perguntou, e aí, quer lutar? É duas lutas, no mesmo dia. Vamos ver se tá preparado agora. Eu falei, claro, espero um ano todo. Fiquei um ano treinando. E no final, vindo o ano mesmo ali pra novembro, dezembro, lembro assim, que a minha luta foi em São Paulo e foi duas lutas no mesmo dia. E aí, graças a Deus, eu consegui, né? Sair vitorioso das duas. Da primeira, eu até consegui finalizar. Lembro que foi até um aluno do Macaco. A outra foi com o cara do Muay Thai, que foi três rounds. E dali, meu irmão, eu falei, ah, daí eu subi o caminho. Daí, eu só fiquei ali no MMA, competi, acabei competindo pouco de jiu-jitsu, né? Não tive tanta competição de jiu-jitsu. E aí, eu já fui mais competindo na parte do MMA mesmo. Legal, cara. E você também, depois de algumas vitórias no profissional, cara, você tava invicto, você permaneceu invicto até 2009, cara. E aí, nesse meio tempo, você lutou no Pancreza, né, cara? Você chegou aí pro Japão, pra enfrentar um japonês lá, cara. Como é que foi essa experiência? Então, é... Pô, foi muito irado, né? Minha primeira luta... Acho que foi minha primeira luta internacional, né? Caramba, já no Japão. É, eu já tinha ido com o Marlon, né? Que, pô, tava arrebentando lá no Japão já. E a primeira vez, eu fui só com ele viajando. Acabou que eu não consegui, quando não aconteceu a luta. E aí, depois, na segunda vez, eu já tive a luta, né? Então, eu lutei com o japonês lá. E, cara, eu... Pelo que eu vi, assim, né? Depois da luta, a gente viu que foi bem, né? Consegui, pô, acertar um bom golpe, dar um knockdown. Só que lá no Japão era muito difícil você sair, assim, com vitória, né? Os caras, quando você ganhava, assim, tinha uma margem muito grande de vitória, os caras te davam empate. Ou, se ficavam muito, assim, meio termo, podia dar pra um, pra outro, eles davam pros japoneses, né? Mas, quando a margem tava muito grande de você ganhar, eles sempre davam empate. Podia que... Podia que... tinha muito empate lá no Japão por isso, né? Porque eles eram muito difíceis de dar vitória pra algum brasileiro. Pra ganhar tinha que nocautear mesmo. Tinha que nocautear. Acho que o próprio Dedé, ele chegou a competir no Japão e ele empatou uma luta lá, né? Foi, foi. Dedé chegou a competir no Japão, teve uma vitória boa também, né? E na época do Dedé ainda era chute na cabeça. Não tinha essa, não. Chutar, pisar, né? Tiro de meta. Ainda nessa época aí também, na parte que era, né? Vale tudo assim, que era o nome. E aí você podia pisar, chutar a cabeça. Hoje em dia tem mais regras, né? Foi tudo modificando. Exato, cara. Exatamente. E, cara, como é que no Japão a gente sempre ouve que tem os caras, o pessoal às vezes fala do jeitinho brasileiro, mas, pô, o jeitinho japonês os caras sempre, vários filombianos, eles gostam de ter esse recurso, né, cara? De privilegiar o cara que é da casa, né? E colocar o cara que vem de fora em umas situações desconfortáveis, né? Pra ver se dá uma vantagem pro japonês, cara. Você chegou a vivenciar isso quando você foi lutar, né, cara? Fora assim, fora a decisão, né, que você falou que foi um tanto injusta, né? Por você ter, pô, ter uma grande vantagem no cara. Então, eu acho que o jeitinho dele só era mais essa parte mesmo, né? Um pouco injusto nas decisões. Entendi. Fora isso, o tratamento era muito bom, podia reclamar. Eu só não conseguia me adaptar em pouco tempo de viagem, né? Tipo, pra ir pro Japão, né? Então, chegava praticamente quase em cima da pesagem, confuso horário, né? Lá, poxa, aqui é noite, lá é dia. Então, às vezes, na hora da outra eu ainda tava com sono, jogava balde de cheiro pra poder acordar, ficar acordado mesmo. E aí, cara, era mais isso. Mas, em termos de jeitinho, era mais essa injustiça que a gente vinha que tinha, né? Então, a gente sempre tentava dar o máximo ali pra poder mesmo trazer a vitória, mas pra não trazer era o empate. Então, no Japão foi a única empate que eu tive, assim. Foi no Japão. Entendi. Entendi, cara. E você sofreu uma única derrota, né? Antes de entrar pro UFC, cara, contra o Yu Shui-Nan, no M1, Coreia, né, cara? Como é que foi esse combate? Cara, isso foi no M1, né? E aí, foi uma luta lá e cá, né? Mas aí, chegou assim, eu tava tomando umas vantagens, porque eu tava conseguindo dar umas quedas nele, né? Derrubando sempre, né? Pra poder ter essa vantagem. E aí, o engraçado, até o Carlão Barreto, né? Como é que isso até hoje eu peguei ele falando isso também, que lá naquele, ele era o técnico, né? Isso era time, né? No M1. E aí, ele era meu técnico, Carlão Barreto. E aí, quando o Dedé viu, voltava, eu acho que 15, 20 segundos, né? Pra poder acabar quando eu tava com a posição encaixada e o coreano ia bater, né? Quando ele armou pra bater, eles tiraram o tempo e parou, né? E aí, quem sacou isso muito, né, irmão, que eu falo que é um cara que tem olho de águia ao Dedé, né? E aí, ele sacou isso quando eu cheguei, ele falou, meu irmão, vou lá, vou reclamar isso, isso e isso, tentar correr atrás, mas, felizmente, a gente não conseguiu. Mas ele viu isso, né? Que mostrou lá quando o cara tiraram o tempo daquela, ele começou a marcar dali quanto tempo faltava. Então, faltava, tipo, praticamente 20, 15 segundos já o tempo. Ali, que eu tava na posição de Katagatame e o cara já tava armando pra bater, eles meio que, tipo, bateram lá e estavam no terceiro round, né? Então, foi a única derrota que eu tive pra ele, a gente tentou remarcar essa luta, né? E aí, ele mesmo, a gente não conseguiu, ficou correndo, enfim, mas foi assim que acabou essa luta, assim, na coragem. Caraca, sacanagem, cara, que absurdo. nem eu acreditei. Quando ele botou pra sentar, senta aqui, olha só, aí eu não acreditei e ele tava preparado assim pra bater, né? Mas, os caras tudo tem aquele jeitinho, né? Como fala, que depois fala que o brasileiro que tem, né? Pois é, pois é, cara. Mas, fora esses dois acontecimentos, cara, você teve uma, você tava numa fase muito boa antes de entrar no UFC, né, cara? Você tava com 20 vitórias, um empate e essa derrota aí, questionável, entre 2005 e 2011, né, cara? Como é que foi essa fase de tantas vitórias, cara? Cara, foi muito boa, mas, pelo outro lado, tipo, eu ficava assim, caralho, não posso perder, não posso perder. Então, quando você fica muito com esses pensamentos, você acaba traindo, né? Então, as derrotas me... acaba... você aprendendo muito, com aquilo ali, né? Eu aprendi muito toda a minha carreira até hoje e eu vou continuar aprendendo, mas toda a minha trajetória, desde que eu comecei até hoje, né? Então, sempre passar o que eu aprendi pra frente, como o Dedé me passou, né? Vários conselhos do que ele veio vivendo na luta. Então, quando eu sofri minha primeira derrota, que foi até pra esse coreano, eu vi meu irmão desanimado, triste, só que aí o Dedé sentou ali comigo, conversou, e aí a gente sempre vive aquele luto ali, como a gente às vezes fala aqui, né? Tá naquele luto, tal, da derrota, e aí a gente vai depois, outro dia, meu irmão, vai um dia de cada vez pra poder voltar, como eu vi, uma sequência muito grande de vitória, né? então, foi minha primeira derrota, às vezes a gente fala assim, pô, tudo acabou por aqui, que nada, meu irmão, a gente hoje em dia, cabeça diferente, isso faz parte, não é um ter que ganhar, é só, meu irmão, no outro dia acordar, levantar a cabeça e seguir em frente. Com certeza, cara, com certeza, mas você passou por essa fase, ficou nesse somatório, né, cara, foi uma fase muito boa, e eventualmente você entrou pro UFC, né, cara, como é que foi receber o contrato do UFC, cara? Cara, o UFC foi muito engraçado, porque na verdade entrar no primeiro TUF, né, que teve, e no primeiro TUF eu ia entrar, né, e aí acabou que pelo, eu cheguei a passar em todos os testes, fui pra São Paulo pra fazer os exames, fiquei três dias fazendo os exames, passei todos os exames, só que eu acabei tendo uma retenção, né, eu tinha lutado o Chotô, Brasil, pelo Cinturão, né, que eu tinha baixado de categoria, lutava no Leves, e ficou meia-meia, que é o Pena, e aí eu tive uma retenção, fui no médico, mas não passou o diurético, né, então eu não sabia se isso era adota ou não, e acabei tomando isso, isso, né, o diurético, e aí acabou que quando eles, né, eu fui pro TUF, né, fiz os testes lá, e quando pegou, pegou isso no exame, só sei que me ligaram, falando que eu não tinha passado, pô, que triste, chorei, eu falei, caraca, nunca chega a minha vez, já tinha mais de 20 lutas, já, eu falei, caraca, eu tenho que fazer quanto, nada, saindo pelo caminho interno, nada dá certo, não sei o que, e aí, acabei entrando direto, né, o Dedé tinha me ligado, falou, por que, o que que eu, falei, não sei, não me falaram, o Dedé, porra, achei tudo, não era pra mim não, aí o Dedé foi lá, correu atrás, falou, ah, você tomou o jureste, falei, tomei, o médico passou isso, pô, porque eu tava muito inchado, tal, aí, eu fui no médico, pedindo pra ele comprovar, que ele que passou, sem o, né, saber, a gente também não sabia, nem quem entrava no UFC, não sabia que isso era dope, nada, foi totalmente inocente, e aí acabou, meu irmão, Deus é tão bom, que eu acabei entrando direto, foi até melhor, que no turco vai ter que estar batendo o peso toda hora, né, e quando eu cheguei na academia, assim, o Dedé fez uma surpresa, tinha a gente lá, filmando, não sei o que, e aí me chegou o contrato, assim, do UFC, cara, foi a maior sensação maravilhosa que eu tive, de poder receber aquele contrato, cara, com a sessão muito, fiquei muito feliz, assim, muito feliz mesmo, porque é uma coisa que eu tava querendo, era ali, ou o Bellator, né, falei, meu irmão, se não for ali, bota logo o Bellator, preciso só pra um evento internacional, porque o Bellator também tava me querendo nessa época, né, e aí a gente esperou, né, e consegui entrar direto pelo UFC. Pô, que massa, cara, muito legal, e essa, os caras pegaram no doping, então, pelo diurético mesmo? É, pelo diurético, eu nem sabia que isso era, isso era doping, quando eu entrei, que depois começou, já tava esse negócio de antidope, né, e aí, mas eu fui no médico, fui lá, eu fiz ele assinar, aquele que me passou, e aí a gente conseguiu até entrar direto, então, meu irmão, foi uma sensação maravilhosa, né, ou entrar direto, do que fazer aqueles circuitos, todo lado, brigando toda semana. É outro esquema, né, cara, é tenso lá, tem que estar no peso certinho, era mais se você é um cara que é mais pesado, né, costuma perder mais peso, pra bater o peso, se recuperar ali naquele um dia, que o pessoal tem pra se reidratar, cara, é mais complicado, né? É, e pra mim já tava, eu só tinha lutado duas vezes aqui no Brasil, de meia meia, né, melhor que ele ganhou, baixasse um pouco o peso, pra gente poder entrar no UFC de meia meia, e aí que acabou que, eu entrei de meia meia, mas pra mim é muito difícil estar batendo esse peso dentro da casa, no tufo, né, então, só agradeço a Deus pra poder entrar no direto, na porta da frente, né? Pô, cara, que massa. E você, que teve de estreia já uma grande luta, né, contra o paraense Yuri Alcantara, né, cara, no UFC, 147, em Belo Horizonte, cara, como é que foi essa experiência? Pô, tipo, mas quando me deram o Yuri, eu falei, já? Pô, eu entrei, pegou um cara duro desse, mas, é, eu nunca fui de escolher adversário, né, sempre, quando eu até lutei no Brasil, até pediu, daí, era pra botar os caras com mais nome ali, tentava, mas, os caras sempre estavam querendo não pegar os caras, não arriscar muito também, né, de poder lutar, porque eu queria mesmo, entrar lá, já tava com 19 vitórias, então, eu falei, meu irmão, eu tenho que pegar os caras que tão aparecendo mais aí, me coloca com esses caras, me coloca, o que a gente vai ver qual é, e aí, quando me deram o Yuri, né, tipo, fiquei surpreso assim, porque ele tava vendo uma sequência boa de vitória dentro do UFC, né, ele tava pedindo até o cinturão já, os visuales, né, e aí, meu irmão, eu falei, caraca, mas eu falei, vambora, aí, quando a gente me deu a notícia, vai ser o Yuri Major, ele já entrou, entrei sendo o número 200 do UFC, se eu me lembro, é, e no card principal, então, meu irmão, já entrei com o pé direito, né, e ganhei de um cara bastante carimbado, né, que é o Yuri, é um cara, meu irmão, forte, tem a mão de trás forte, um canhoto forte, ataca bem por baixo, então, cara, já que tem um cartel extenso pra caramba, né, cara, também? Sim, sim, me falavam muito dele, né, assim, cara, ele já tinha, ele não foi um cara que entrou ali, não, e tinha uma luta, ele já tinha umas 3, 4, eu acho, tava vendo uma sequência boa de vitória, né, e aí, graças a Deus, eu consegui anular o jogo dele, assim, consegui sair com essa vitória aí, em cima de um cara bem carimbado, já, que tava ali no UFC, ali, né, com as sequências de vitórias boas, e aí, graças a Deus, o meu irmão, é, a gente saiu vitorioso, e já começaram a me dar os pontos, né, de cabeça lá do UFC lá, né, eu já comecei a pegar já dali pra cima, nem comecei a pegar lá de baixo, não. Exatamente, cara, e na sequência você enfrentou o Nick Lentz, né, cara, um cara que também era, tava em um bom momento ali, wrestler, né, um cara de muita qualidade, e você acabou sofrendo a sua primeira derrota no Ultimate, cara, como é que foi essa luta? É, então, o que que aconteceu? Com o Nick Lentz, eu comecei a deixar ele fazer o jogo dele, né, que era o meu jogo que eu faço, né, e aí, é um jogo chato, que ele não pega pra finalizar, não arrisca uma posição, ele só fica ali, te travando, se desgastando, se desgastando, então ele acabou, e aí eu tentei dar uns contra-golpes, ele caía por cima, eu falei, caraca, aí, meu irmão, se não tiver com a cabeça boa, aí a cabeça já vai, e fala, pô, tudo que eu faço, cara, meu irmão, se dá bem, e aí no terceiro round, eu lembro que, meu irmão, eu liguei o motor e fui pra cima dele, meu irmão, já pegando, querendo saber de nada, eu falei, meu irmão, você já perdeu o primeiro e o segundo, né, ele aí falou, meu irmão, já perdemos dois rounds, já falou, já foi bem sincero, bem sincero na luta, né, e aí eu lembro que, meu irmão, que me deu aquele empurrão assim, né, meu irmão tava nesse dia, nesse evento, né, e aí eu sei que ele, não sei aonde, ele tava longe, mas ele grita alto, e aí ele só, eu só escutei ele de longe gritar, bom, é pela tua filha, não sei o que, meu irmão, eu me transformei de uma, de uma tal forma que, eu fui pra cima do Nick Lens, meu irmão, já saí pegando, quase nocauteando ele, encaixei uma posição catagatâmica, ele quase bateu também, faltou pouco, né, e aí ele saiu por um centímetro, e aí acabou ganhando a luta, assim, né, mas foi uma derrota que doeu ali, né, porque eu faço aquele jogo, e ele acabou, meu irmão, fazendo o que eu mais faço, eu deixei ele acabar fazendo muito o jogo dele, né. Sim, é uma, é uma, parece uma dificuldade comum, assim, dos brasileiros, quando enfrentam o wrestler, que é um, que também são oponentes, que, é, acho que tem um pouco mais essa, essa, essa prioridade de, pô, se manter no centro do octógono, tá sempre pressionando o cara, né, e às vezes o, o pessoal que é do jiu-jitsu, é de outras artes marciais, não tem tanto essa, essa prioridade, né, do wrestling, tem que ficar no meio, porque senão o cara te leva pra fora, e ganha um ponto ali, né, quando você pisa fora do, do tapete, né, cara, nas outras artes marciais, não tem tanto essa, essa, essa demanda por, o cara tá no meio, né. É, sim, e quem, quem costuma fazer muito isso, assim, que eu reparei agora, nesse novo evento, é os russos, né, então, é, eles já começam ali também, do meio para frente, então, eu falei, caraca, quando eu entrei ali na russa, eu falei, tem que mudar isso aí, então, quando eu entrei também, eu já, porque os russos fazem, fazem muito isso, eles querem que eu, tem muito brasileiro lá lutando, né, e aí, eu vejo que, pelas lutas que eu vou vendo, assim, eles costumam, tentar pressionar o máximo, que você, de costas na grade, que você não tem tanto recurso, eles começam a, crescer, né, também, toda a torcida, não sei o que, a favor deles, né, e aí, eu comecei a botar isso na cabeça também, eu falei, meu irmão, não posso andar para trás, tem que ser daqui para frente, tem que ser chumbo trocado, o tempo todo, e aí, eu comecei a, a colocar isso em prática, também na russa, quando eu comecei a observar bastante, essa, essa parte assim, né, de fora, né, vendo. Pô, cara, que massa, é isso aí, a gente vai conversar um pouco mais para frente, aí, sobre as duas lutas mais recentes, cara, mas, ainda focando nessa luta contra o Nick Lentz, cara, eu vi, agora, um pouco, uma entrevista sua, em que, da época, a gente só falava que, já tendia a comprar uma casa, para você, a sua esposa, na época, com o dinheiro dessa luta, cara, como é que, foi, você conseguiu comprar a tua casa, no fim das contas, cara, com o dinheiro dessa luta? Não, não, com essa luta, não, e, na verdade, eu aprendi muito com essa derrota ali, quando eu, porque, na verdade, com essa luta, eu foquei muito no dinheiro, por causa da casa, morava na casa de um cômodo, muito pequeno, já tinha minha filha, e aí, quer dizer, eu falei, mesmo, eu tenho que ganhar essa luta, para comprar minha casa, minha casa, então, quer dizer, o meu foco não estava sendo uma luta em si, né, estava sendo o dinheiro para comprar a casa, né, se você parar para pensar, né, colocar qual o primeiro foco? Minha casa, então, é o dinheiro que eu preciso, então, meu irmão, lembro que, teve um irmão meu que chegou ali, né, chegou e falou, meu irmão, eu também pensava assim, né, e aí, cara, já estava, tinha acabado a luta, meu irmão, estava chorando, chorando muito ali, triste, né, e aí, eu falei, caraca, meu irmão, não consegui o dinheiro para comprar a minha casa, era o dinheiro da minha casa, sobre essa luta, e ele falou, meu irmão, nunca vou esquecer isso, né, falou, quanto mais você correr atrás do dinheiro, mais ele vai fugir de você, né, então, é, não pensa no dinheiro, pensa na luta, que o dinheiro vai vir, esquece tudo, meu irmão, se você ganhar, na luta, o dinheiro vai estar vindo, precisa estar correndo atrás dele, ele vai ser a sombra, sua sombra, né, você vai andando, ele vai vir atrás, então, depois disso, eu parei de pensar assim, né, que eu focava mais ali, que eu estava, né, tentando, tentar dar uma vida melhor para a minha família, e ficava pensando muito, tipo, meu irmão, gancho, diria, eu vou conseguir ajudar aqui, ali, conseguir pagar o plano de saúde da minha filha, enfim, e depois disso, eu parei de pensar assim, né, que outros pensamentos, fui tirando fogo, não vou falar que foi de um dia para o outro, né, mas, eu comecei a pensar diferente, então, eu comecei a pensar, mas no adversário, esqueci a luta, ah, se eu ganhar tanto, não queria nem saber o quanto que eu ia ganhar, eu só estava pensando agora só no adversário, então, a luta que eu tive, próximo que foi um cara também, próximo, igual que eles me deram, um Wesley também, né, o cara era até um América, e aí, tinha ganhado do Lucas Mineiro, eu só pensei na luta, né, eu falei, irmão, agora eu só vou pensar na luta, eu quero saber do dinheiro, se eu perder, não sei o que, eu quero saber de nada, só vou pensar na luta, tem, é o que isso? É, tem, é isso aí, e era até um América, eu acho, de West, era muito bom, né, a luta dele, o Lucas Mineiro, o Lucas Mineiro, deu um aperto nele na mão, quase no gol, e ele era um cara resistente, eu falei, pô, resistente, conseguiu virar o jogo, conseguiu ir para frente, era um cara que, aguentava as porradas, continuava, indo para frente o tempo todo, agarrava e botava para baixo, se embolava, eu falei, é, mas eu não vou deixar ele fazer esse jogo comigo, agora, se eu bater na grade, vou sair, vou derrubar, vou fazer o meu jogo, o meu, West. Pois é, então, como você falou, foi o segundo wrestler que você enfrentou, você pegou o Nick Lentz, teve aquela dificuldade inicial com o estilo, e teve a oportunidade de corrigir os erros, nessa outra, na segunda vez, você pegou o wrestler, né, cara? Sim, sim, já fui com um pensamento totalmente diferente, que eu tinha enfrentado o Nick Lentz, totalmente, eu mesmo já fui, tipo, quando ele tentou me quedar, consegui sair, sair de todas as quedas que ele tentava, eu não ficar na grade, troquei, derrubei ele, todas as vezes que eu fui para derrubar, então, e aí, aquela luta me ensinou muito, né, eu te falei, aquela luta me ensinou muito, né, e aí, também, eu nem focava no dinheiro, não, focava só na vitória, e só o que eu ia fazer na minha cabeça, com esse adversário, né? Pô, cara, que legal, mas, eu imagino que, para quem, é, começou lutando no Brasil, seja, difícil não pensar no dinheiro, cara, porque, os atletas de MMA aqui ganham, tão pouco, né, comparado com o que eles ganham no UFC, pô, o atleta de MMA, antes de entrar no UFC, antes de entrar em um grande evento, cara, basicamente, está pagando para lutar, né, cara, tipo, gasta muito mais com preparação, com treino, com alimentação, do que ele recebe de bolsa, né, na luta, cara, então, pô, basicamente, está vivendo, está dando muito para ser atleta, né, cara, quando chega no UFC, que o negócio começa a valer a pena, né, financeiramente, então, pô, imagino que seja difícil não pensar no dinheiro também, né, cara? foi o que eu, né, eu estava no Brasil, na época, já lutei por 300 reais, revizinho todo, é, então, quer dizer, assim, quando você entra num grande evento desse, né, cara, você, caraca, meu irmão, se dedica a todos, aquilo ali é teu trabalho, então, tu fala, pô, vou ganhar, meu irmão, mais do que o dobro, triplo, então, preciso ganhar, então, acaba tu focando muito naquilo, né, só que, quando você foca muito em uma coisa, você esquece a outra, então, por isso que eu falo, que às vezes a derrota vem, também você aprende muito com ela, entendeu? E você vai levar isso pra vida inteira, né, vai passar, sempre pra poder, pra aqueles que treinam com você, né, mais pra frente, né, que vai pensar da mesma forma quando entrar, né, e começar a ganhar, meu irmão, quero ganhar dólar, quero ganhar assim, quero, meu irmão, ganhar dinheiro, meu irmão, eu sei, você vai ganhar, mas não foca nisso, foca lá de fazer um bom trabalho, né, o seu dinheiro vai vir, ele vai vir que nem uma sombra atrás de você, mas, às vezes, muitas também não escutam, né, tipo, vai sempre pela dor, às vezes, também, né, então, mas eu escutei, né, peguei isso pra mim, e levo isso pra minha vida inteira, assim, entendeu? Todas as lutas. Pô, cara, que legal. E a gente tá passando aqui de meia hora de live, então, pede pra galera que tá assistindo aí, se inscrevam no canal, pra galera que veio, é, com o nosso post aí, que a gente fez em collab, o Tirando Bandagem, o Akram aí, cara, pra galera que tá começando Tirando Bandagem agora, se inscrevam no canal, porque a gente tá com uma meta de chegar a mil inscritos, até o julho desse ano, estamos chegando perto da meta, mas, assim que a gente vai, a gente bater a meta, a gente vai propor outra meta, então, não deixem de se inscrever aí, curtir, compartilhar o canal e esse conteúdo com outras pessoas, que vocês sabem que gostam de luta, porque é muito importante, com a monetização, com os mil inscritos, a gente vai poder, é um dos requisitos da monetização do YouTube, né, que seria algo muito importante, por Tirando Bandagem, produzir mais conteúdo sobre lutas, poder trazer mais atletas, como o Akram, como outros caras veteranos, outros que tão começando no esporte, de outras modalidades também, e pra gente produzir mais conteúdo, né, atualmente a gente tá focando nas resenhas, mas a gente também tem interesse em produzir muito mais, só que falta tempo, né, e um pouco mais de incentivo financeiro pra gente focar mais no canal, então, monetizando o canal, a gente vai poder produzir mais conteúdo, então, se inscrevam aí, galera, que é de graça, vocês não precisam pagar nada, e ajuda pra caramba Tirando Bandagem, então, se inscrevam aí, e acompanhem os melhores canais de MMA aí, do YouTube. É, isso é bom, falou que muita gente às vezes não se inscreve, achando que, é, tá pagando, né, então, vamos lá, galera, dá essa força aí pra bater, antes de junho, esses mil aí, entendeu, pro nosso amigo, pro canal, divulguem, né, divulguem, compartilhem, pede amigos, e aí mesmo a gente chega esses mil aí, antes de junho aí, pra poder dar essa força aí pro esporte, valeu? Pô, valeu, Acran, isso aí, galera, vamos se inscrever aí, que o conteúdo é de qualidade, vocês estão de prova aqui, e a gente quer produzir muito mais aí, continuar produzindo por muito tempo, e produzir muito mais pro canal, então, dê essa ajuda aí, que ajuda demais, e cara, você, antes até de você lutar contra o Nick Lentz, cara, você enfrentou outro cara duríssimo, né, eu enfrentou o Ricardo Lamas, cara, e acabou perdendo também, cara, como é que foi essa luta, porque, aí você tava, então, com uma vitória e duas derrotas, né, no UFC, cara, e, apesar de ser contra um cara muito duro, como é que foi essa experiência, cara? É, na verdade, o Ricardo Lamas tinha acabado de disputar o cinturão, né, e aí, eles me deram o Ricardo Lamas, assim, eu não entendi também, né, mas eu... Ele tinha acabado de lutar com Aldo, né, cara? É, ele tinha acabado de lutar com Aldo, né, e aí, eu falei, Ricardo Lamas, vamos embora, vamos pra cima, né, e, cara, eu achei que ia ser muito, ele ia demonstrar muito mais coisa, né, acabou que não, e eu acabei vendo a luta, assim, eu achei que, realmente, assim, eu tinha ganhado, né, a gente tinha recebido até mensagem, porque achou que tinha ganhado o round 2x1, né, eu acabei conectando os golpes mais fortes, chegando a dar um knockdown, que ele dobrou o joelho e tudo, e aí, só que, né, acabou de disputar o cinturão, enfim, acabou também, levou nessa vitória aí, mas, como eu falei, depois do Marajó, foi dali pra frente, meu irmão, foi só os top, né, da categoria que eu lutei, eu não cheguei a pegar nenhum cara que não fosse assim, que não tava ali na Belinda pra poder disputar o cinturão, ou que tava entre os top, não, tanto que, com pouca luta, eu também já era o top 10 da categoria, né, tava ali no embolo, tinha o Cubo Suenso, tinha outros, enfim, então, desde que eu entrei no UFC, eu não fui pegando, é, os caras que acabou de estrear, eu só tinha uma luta no UFC, eu tava vindo agora, não, já, bastante, é, atletas já lá dentro, bem carimbados, né, sim, e como eu falei, eu nunca corri de luta nenhuma, o que me desse, com certeza, eu ia pegar, eu ia pra cima. Pois é, cara, a maioria dos atletas que você enfrentou no UFC, eram caras também que estavam em uma fase boa, pô, caras de alto nível, né, cara, isso que é o complicado, quando você, é, entra no topo, você só vai, quase sempre, só vai pegar aqueles caras ali, que são sinistros, né, cara, então, não tem, não tem muito andar pra trás, depois disso, né, cara. Não, não tem, é dali pra frente mesmo, se você quer chegar, né, lá no top 1, né, é dali pra frente, né, mas, aí, não, não foi uma fase ruim, graças a Deus, eu passei uma, um tempo bom, assim, no UFC, não tenho o que reclamar, né, tudo que, meu irmão, quis fazer, fiz, né, assim, de realizações minhas, saiu coisa de videogame, como, poxa, eu achei irado, quando saiu meu bonequinho de videogame, entendeu, então, assim, foi realizações, que eu previa, né, dentro de mim, e que aconteceu, então, já sou grato por tudo ali, ter passado a fase que eu passei no UFC, e dali, meu irmão, depois que eu saí, vida que segue, fui pra outros eventos, e vambora. Certo, cara, com certeza, segue, vida que segue, né, cara, você chegou a conquistar boas vitórias também na UFC, como você falou, venceu o Danny Elkins, que era um cara de grande qualidade, né, cara, e depois conquistou uma vitória também sobre o Levan, Macachville, né, cara, conseguiu duas vitórias em sequência, cara, como é que foi esse momento pra você? Então, esse momento foi muito bom, né, que aí, parece que tá respirando, né, que não é que você, sempre aquela berlinda, vem duas derrotas, assim, tu já fica tenso, tá, por perder, esse mandado embora, e com o Nick Lange estava, Nick Lange não, com o Danny Elkins estava assim, eu acho, não lembro, tá vendo, depois, com o Nick Lange, eu acho que perdi mais uma, e aí, não lembro, e aí tinha o Danny Elkins, que eu falei, cara, se eu perdi, eu acho que eu vou embora, mas eu também não foquei muito nisso, só foquei na vitória, e o que eu tinha que fazer lá dentro, e aí, depois dele, eu consegui duas vitórias seguidas, então, isso daí, tipo, parece que tu começa a respirar de novo, né, tá naquele, ali, sufocado ali, na berlinda ali, podendo ser mandado embora, que é isso que, que às vezes atrapalha muito, eu acho, o atleta, né, você, caraca, meu irmão, não posso perder, não posso isso, não posso sair do UFC, aí, começa a trabalhar essa parte negativa, não posso, não posso, e aí que você atrai, acaba atraindo, né, de perder, de sair, então, com o Nick Lange eu falei, meu irmão, eu vou ganhar e pronto, e aí foi, aí depois eu ganhei, depois também, com o Magashi Willi, e graças a Deus, meu irmão, deu tudo certo assim, tive duas vitórias seguidas, e aí eu fui subindo mais, é, um ranking ali também, do meia-meia. Exato, cara, e logo em seguida, você pegou o Campos Swenson, né, cara, o cara, casca grossíssima também, outro que, é, tava sempre nos cabeças ali, do peso pena, né, cara, e vocês fizeram uma guerra, porra, como é que foi essa, esse combate, cara, lembra pra gente? É, o Campos Swenson é um cara que movimenta muito, né, e aí, cara, ele bate e sai, um cara esquisito de lutar, né, na verdade, mas, meu irmão, eu sei que teve uma hora que eu deu um, eu joguei uma mão, que eu achei que ele sentiu, né, por cima, assim, ele já caiu chutando junto, eu falei, caraca, meu irmão, acabou me dando um knockdown, né, e aí, eu falei, caraca, depois que eu vi no vídeo, eu falei, meu Deus do céu, que um cara fez isso, né, achei que ele tinha sentido a mão, e aí, só que, meu irmão, consegui me ali mesmo recuperar, voltar pra luta, né, e a gente continuou o combate, ele acabou me ganhando na pontuação, né, mas, como eu falei, meu irmão, eu já tava ali no embolo ali, dos caras, né, casca grossa, e dali não tinha como voltar pra trás, dela dali pra frente, né, pegando sempre os ranqueados, desde que eu entrei, mas, foi uma experiência, assim, tipo, muito boa dentro do UFC, né, de poder mesmo chegar, eu acho que, o que me atrapalhou muito, foi mais na minha cabeça, do que, outra coisa, a minha, falta de um pouco, vou falar assim, uma falta de confiança, né, que às vezes a gente fica, né, eu mesmo, esse medo ali, às vezes, que eu ficava, tipo, de perder, né, de não me soltar muito, e aí, o que que acontecia, eu não, eu não, eu não, eu não seguia tanto soltar meu jogo, não tinha autoconfiança de poder fazer a trocação, falei, pô, se pegar a mostra, pô, vou ser nocauteado, essas coisas que mesmo, ficar passando na cabeça, e acabava que, mesmo, você acaba tendo essa insegurança, você ficar trabalhando muito essa parte negativa ali, disso pode acontecer, aquilo, e aí, eu acabava, é, não dando tudo de mim, como deveria, né, e quando eu via que lutava com o cara, eu falava, pô, não tem nada demais, não tem nada daquilo que a gente acha que tem, então, eu comecei, tipo, né, depois que eu saí do UFC, claro, em algumas lutas que eu fiz, eu comecei a acreditar mais em mim, e confiar mais na minha trocação, pra levar pro chão, né, onde quer meu, meu carro forte, assim, de Wesley derrubar, e aí, eu consegui, tipo, mesmo, começar a tirar esse monstro, assim, da minha cabeça, entendeu, tirar essas partes, negativas, que mesmo, a gente, às vezes, carrega ali, um medo, não sei o que, é o que o cara tem, o que ele pode fazer, então, a gente, meu irmão, ficava sempre preocupado, que mais ele tinha do que eu dar pra ele, então, foi coisas que eu vim aprendendo também, durante, né, essa trajetória toda, eu falei, meu irmão, tudo bem, a gente, eu vou ver a luta dos caras, vejo, ele tem isso de bom, agora ele tem que se preocupar comigo, e eu focar no que eu posso dar pra ele, não focar tanto no que ele pode me oferecer, assim, de período. Certo, cara, certo, faz sentido, e depois do UFC, cara, você, você conseguiu uma vitória no Xoto Brasil, né, retornou ao Xoto Brasil, onde você já tinha lutado muitas vezes, né, o evento aí do, do Dedé, finalizou o Maurício Machado, com, com um Army Lock, né, cara, e depois recebeu o contrato com o ACA, cara, como é que foi essa, essa oportunidade, como é que você recebeu essa oportunidade? Então, quando eu recebi o contrato pra lutar na Rússia, né, eu fiquei assim, eu falei, pô, na Rússia, meu irmão, a gente sabe, não tem, não tem nada, né, não tem nada, não tem nada, eu falei, cara, na Rússia, os caras são casca-grossa, os caras, meu irmão, em qualquer esporte, os caras sempre estão no top ali, de alguma coisa, né, e aí eu falei, vambora, vambora, lá vai ser, vai ser ossada, mas eu já fui com a cabeça muito diferente, porque tudo que eu passei dentro do FC, eu vim aprendendo, né, tanto na derrota, na vitória, e aí eu fui com a cabeça diferente, eu já entrei também, meu irmão, com outra cabeça, jogando pra frente, acreditando mais, na minha parte em pé, e aí quando eu entrei lá, eles me deram um, é, um russo bem carimbado, né, forte, que hoje ele, ele até subiu de categoria, depois que lutou comigo, né, foi a minha primeira luta lá, consegui ganhar dele, mas foi uma luta bem tensa, assim, né, um cara bastante forte mesmo, pra categoria 70 quilos, que, mas aí depois eu consegui essa vitória aí, graças a Deus, lá eu tô caminhando bem, assim, de derrota e vitórias, que acontece, mas, a gente tá no caminho certo, assim, de chegar sempre no título, trazer pra casa, Certo, cara, certo, cara, que bom, e você, então, desde que você saiu do UFC, você subiu, só lutou no peso leve, então? Só, porque o peso pena já tava maltratando muito, como eu tava conseguindo render, o que eu queria dentro do UFC, né, porque o desgaste da perca de peso, tava muito grande pra mim, tava muito desgastante, desgastante, eu já não conseguia, quando tomava um golpe, eu não conseguia absorver ele tão bem, né, já era um down pra mim, então, de tão forçado que era pra me bater a categoria, a meia meia, tão sofrido que era, eu não consegui render tão bem como eu queria, só que eu tinha medo de subir pra 70 quilos, né, eu falei, pô, os caras são muito fortes aqui, e aí, eu falei, não, quando eu saí, eu falei, não, eu quero mais, não dá mais, eu tenho que subir pra 70 quilos, e aí, acabei, mesmo, subindo de categoria mesmo, e no FCA, eu tô, tô me sentindo melhor, assim, na categoria 70 quilos, rendendo, as mãos quando entram, já não sinto aquele down, que nem era no meia meia, eu consigo absorver bem mais as pancadas, trocar melhor, então, eu vi que ali era, era a categoria mesmo que tava, tipo, me atrapalhando, assim, entendeu, essa parte de peso, assim, não tava, meu corpo não tava rendendo, tinha energia pra poder ficar brigando tanto. Já chegava mais pro fim da luta, sentia mais o condicionamento também? Sim, sim, e muito era, era a verdade a mão, né, eu queria poder doar mais, dar mais, brigar mais, mas eu não conseguia, não tinha tanta energia. Faltava energia. É, por causa da, da perda de peso, né, pra mim era, eu perdi a, 18, 17 quilos pra botei meia meia, né, então, era muito peso pra poder, bater essa categoria, batia muito, toda vez, era muito perrengue, sofrido, e aí a gente resolveu subir, né, e onde eu me sinto agora melhor. Certo, cara, certo. Pô, você, apesar de ter uma altura mediana pros penas, né, cara, tem, talvez, média pra baixa, ali, você é um cara forte pra caramba, né, cara, então, isso conta, né, cara, não é só altura, não dá pra levar só altura em consideração, cara, você é um cara bastante massa muscular, então, tem que realmente, e pô, tendo mais velho, você já tava com 30 e poucos, né, cara, não dá pra ficar fazendo cortes de peso tão drásticos assim, né, cara, se você quer continuar lutando por mais alguns anos, cara. Sim, sim, a Cade também já, pra contar ali, então, teu organismo já não, né, tão acelerado em modo, de uma pessoa, de repente, com 20, né, 20 e poucos anos, e isso também conta também, então, tudo vai contando ali, né, a gente tem que poder estar, sempre ali mesmo, não dá, vamos subir um pouquinho, vamos cuidar ali, que aí você vai render mais, vai trabalhar melhor, e aí, que a gente conseguiu subir, eu consegui render bem mais, do que eu, eu tava rendendo na minha terra. Pô, muito bom, cara. E a sua primeira disputa de cinturão, então, foi contra o, no ACA, foi contra o, o Abdul Valakabov. é, Abdul Aziz, quer dizer, eles ficavam lá, mais Abdul Aziz, né, esse nome aí, é um nome grande e complicado. Então, ele é, ele é um, ele é um cara do boxe, é um cara difícil de derrubar, é, é um cara duro, mas, cara, essa luta aí, dizendo, é, né, todo mundo falou aqui, que eu tinha ganhado, com a luta que eu ganhei, realmente, realmente, e, quando eu perco, eu perco mesmo, como agora, essa última, meia luta agora, que a gente vai falar disso, mas, com essa luta aí, realmente, até depois o Sherdog, eu acho que até colocou lá, os caras, né, que eu tinha realmente ganhado, a luta tinha, pelo menos, me dado ali, claramente, três, quatro rounds, e, tanto que, na hora que, ele perdeu, não, que ele ganhou o cinturão, os caras perguntaram, o que que eu tinha achado, dos árbitros, eu falei, cara, aí, fiz essa pergunta, devem me falar isso, eu falei, cara, não vou, não vou ter interesse, né, acrescentar, ou falar mais alguma coisa, aqui dos árbitros, mas, a minha vontade, era falar muita coisa, só que eu falei, se os árbitros, viu, essa luta, eu tenho que botar, pra casa, treinar mais, e, pra poder buscar o cinturão, nunca a resposta, que eu dei, mas, se eles já fizeram, essa pergunta, eles já sabiam, uma resposta, pra eles mesmos, né, porque, se o cara me responde, o que que eu achei do árbitro, eles viram, que eu ganhei a luta, né, porque, nem o cara acreditou, que tinha ganhado, né, essa luta, e aí, tanto que o presidente, do ASEAR, entrou lá, pra poder dar revanche, imediata, e acabou, que mesmo, não sei, esse cara, tava, dando tempo, correndo, não sei o que era, que ele ficou, um ano, pouco, sem poder, sem lutar, me botaram no GP, não me botaram mais, aí, falaram que ele ia estar no GP, ele não estava, e aí, meio que, me enrolaram ali, entendeu, e não me deram, essa revanche imediata, aí, depois que eu fiz outra luta lá, ganhei, toquei no nome dele de novo, falando que eu queria ele e tal, mas não tava me dando ele de cara, assim, né, e aí, acabou que, meu irmão, ele ia lutar com outro lá, mas foi isso que aconteceu nessa luta aí, só que é um cara, bastante carimbado, né, só que eles ficam ali, meio que, aquele jeitinho, que fala no gol do brasileiro, né, que a gente que tem um jeitinho, ninguém tem deles, né, Pois é, o resto do mundo, acho que tá, tão aprendendo, de repente, com o jeitinho brasileiro, tão fazendo o jeitinho deles também, É, só fala que o brasileiro tem um jeitinho, o brasileiro é tudo, até eles não estão, não. É, pois é, cara, e você, enfim, esse negócio de, falando que lutar na Rússia, é um pouco mais complicado, né, por isso, tem que matar o cara, pra ganhar dele, né, cara, mas, enfim, árbitros ruins, a gente, infelizmente, tem no mundo inteiro, né, cara, no UFC, no Brasil, a gente vê, é, com uma frequência, é, maior do que deveria, né, cara, infelizmente, mas, parece que na Rússia, tem, isso é um pouco mais, é um problema um pouco pior, né, cara, tipo, você acha que, realmente, há um favorecimento, que eles fazem, assim, dos atletas, da casa, assim, dos atletas ali do leste europeu, assim, quando é um cara de fora? Então, eles têm um esqueridinho dele, que é certo, né, sabe, doa, outros caras lá, resolve, tem uns caras que, são bastante queridos, então, para ganhar desses caras, assim, na pontuação, é um pouco difícil, mas, eu vou te falar, que eles estão sendo, cara, assim, pelo que eu vejo, assim, algumas coisas erram, claro, erram, mas, não está tão pior, do que eu achava que ia estar, entendeu? Estão sendo, às vezes, justos, assim, em algumas decisões, né, em outras, eu acho que não, não, mas em algumas, sim, tanto que teve agora, um nosso agora, o Macaracos Doutor, que ganhou por decisão, né, lá, então, eu vejo que alguns brasileiros ganham, assim, também, então, até que nesse aspecto aí, eles não estão apelando tanto, porque estava, antigamente, estava muito frio, então, acho que eles viram isso, né, muita gente reclamando, não sei, e aí, diminuíram, para menos pior. de toda forma, você tem três vitórias no ACA, e as três são por decisão, né, cara, então, os caras estão sendo justos, né, pelo menos em algumas, na metade das ocasiões, sim, 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 e aí, foi nessa que eu também, assim, eu consegui chegar rápido, né, porque, não sinto não, porque, quando eu entrei, né, como eu vim do UFC também, eles me deram uns caras já, uns top deles lá, né, e aí, quando eu entrei desse top deles, na minha primeira luta, meio que surpreendeu um pouco eles, né, ele, tipo, para me dar um adversário, eles, tipo, falam que não, pode dar um qualquer um, não sei o que, eu falei, pô, mas aí não tem qualquer um, qualquer russa aí é forte, então, mas, eles sempre ficam escolhendo a dedo, assim, né, um adversário para mim. Certo, cara, certo, e, na sua segunda disputa por cinturão, que aconteceu, se não me engano, há duas semanas atrás, cara, foi, é, bastante recente, você, é, lutou contra o, o Mohamed Koukov, e, acabou, que, saiu na, na, na derrota na decisão dos juízes, né, cara, mas, pelo que eu vi, foi uma luta bastante disputada, né, vocês, dois aplicaram quedas, acredito que ele, ele conseguiu, uma, algumas quedas a mais, né, cara, ele dominou ele na grade, mas, é, o que você pode falar mais sobre esse combate, cara? Então, esse combate, na verdade, ele ia lutar com o Abdu, como eu te falei, né, né, era para ser eu, mas, acabou que, eles queriam que eu fizesse mais uma luta, e o Abdu voltasse, porque estava muito tempo parado, e assim eu concordo, só que aí, eles já estavam vendo uma luta para mim, também, só que não em março, né, um pouco mais para frente, e eu tinha acabado de lutar em dezembro, né, final de dezembro, é, e aí eu estava um pouquinho off, né, peguei Natal, já foi perto de Natal que eu lutei, e aí, eles me deram a luta faltando um mês, né, e foi em crasmo, pô, em crasmo da minha irmã, e era um mês, e a primeira coisa que o Dedé, quando me ligou, perguntou se eu conseguiria abater o peso, né, porque eu estava em off, só estava ali treinando jiu-jitsu de resenha, e aí eu falei, claro que eu aceito, meu irmão, pô, ele ia faltar 20, 15 dias, né, vai, se não tiver, se você não for, meu irmão, vai ter 300 atrás, que meu irmão, pode só ir lá, bater o peso e pronto, vai lutar, não perder, dá mais cinturão, né, cara, dá mais cinturão, se fosse qualquer outra luta ali, eu não iria, né, ainda mais em crasmo, que é, meu irmão, a viagem é cansativa, é quatro dias, é quase quatro dias de viagem, eu saí daqui na quinta, cheguei lá no domingo, meia-noite, né, foi bastante desgastante, é uma viagem, posso falar que é escrota, na verdade, é uma viagem escrota, e, cara, eu fui e agarrei, um mês, a gente tentou fazer um trabalho, né, para poder chegar bem preparado, durante um mês, mas acabou que o cara conseguiu fazer o trabalho dele, né, um adversário, saiu com a vitória, mas é isso, meu irmão, não vou, não vou me sossegar, enquanto eu não, não, não buscar aquele cinturão, pegar, esse é o meu objetivo, né, dentro do, do ACA, e, eu vou embora, vamos para cima, espero encontrar de novo, aí, que eu se cococo, de novo. Justo, cara, mas você acha que o resultado dessa luta foi, foi justo? Eu acho que foi, foi justo, assim, quando eu falo, né, que eu falo do meu irmão, você pede, tem que assumir para você ficar alimentando uma coisa que não é, né, então, eu sei que eu perdi, não, não lutei como eu queria, o mérito dele também, né, é, mas assim, é um cara que eu queria enfrentar de novo, com certeza, né, mas com mais tempo de treino, claro, também, e que não seria em crágio, lá, né, mas com certeza, assim, essa luta aí eu perdi, sem dúvida nenhuma, de nada. Pô, e você falou que foi, essa viagem foi quatro dias, cara, é uma, é uma cidade mais ocidental da Rússia, né, tipo, é perto de Moscou ali, razoavelmente, né, tipo, por que que demora tanto tempo, cara? Então, por causa da guerra, né, em um cara da guerra, e aí não pode passar nada, aéreo, né, e aí a gente tem que, né, sai daqui, e aí acaba que, tipo, vai para Dubai, quer dizer, você começa a dar uma volta para poder, né, vai pela via parte da Europa, que é mais rápido ali, e aí quando você começa a chegar a parte que mesmo pode ser ali perto da Ucrânia, onde estão tendo as guerras, é, não pode passar nada aéreo, então, nada aéreo, tipo, coisa, só mais trem, e aí o trem já também pega, meu irmão, é só, trinta quilômetros por hora, é a parador, é seis horas de trem, e aí, pô, a gente pegava, meu irmão, de Moscou, foi para não sei aonde, aí vai para Sochi, Sochi vai para não sei aonde, caraca, meu irmão, sei que é tanta viagem, que é tanta viagem, que tu pega, que tu até se perde. Caraca, e o frio lá, pô, tava frio pra caramba lá, cara? Tava frio, tinha dia que tava o tempo já melhor, em Crávida, né, o tempo tava um pouquinho melhor, tinha um dia que de tempo, mas tava aquele frio que você consegue suportar, né, tava, que eu já peguei, já frio que eu não conseguia nem sair fora do hotel, né, que a minha última, antes dessa, assim, pelo cinturão, eu tenho Moscou, tava muito frio, não conseguia nem sair do hotel, nevando todo dia, todo dia nevando, 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 não conseguia nem sair do hotel, tava muito frio, mas lá tava, a temperatura não tava nevando assim, né, mas tava frio, gelado, mas não conseguia sair na rua. Entendi, cara, entendi. E, pô, colocando nossos comentários aqui na tela, do nosso Rickson Zenedim, atleta, fez um calo aí, que já veio aqui, já participou de resenha com a gente, entrevistamos aí quase que a família inteira do Rickson, não sei se você sabe, o Acre, mas é que o Zenedim, eles são, são quatro atletas, que competem no MMA, o Paulão Zenedim, o pai, ele tem o Rickson, tem o Hiram, e tem o Rickson, o Rickson já falei, porra, esqueci o nome do rapaz, enfim, são, 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 são quatro lutadores, então a gente chamou todo mundo pra cá, cara, foi, deram excelentes resenhas aí. É, vendi, eu conheço, pô, Raniere, Raniere também. É, conheço, pô, boa sorte, bom, um sucesso aí na tua carreira, na torcida também, pô, conheço, conheço, sim, na torcida, um grande guerreiro aí também. Show. Pô, desculpa aí, pô, Raniere, vacilei ali, esqueci, mas isso aí, cara, valeu, abraço a você também, cara, tamo juntos. E, cara, você nunca foi no coachado e finalizado, cara, só perdeu na decisão, cara. Como é que, por que você, como é que você explica nunca ter, nunca ter sido parado pra atleta enfrentando caras tão duros, né, Cubs Quençam, Ricardo Lamas, vários outros aí, você enfrentou no UFC e fora, cara, como é que você nunca foi parado, cara, como é que você explica isso? Nem eu consigo explicar, só sei que mesmo, eu consigo bregar, o tempo todo, nunca me entregar, sempre, às vezes, passa aquilo, mas, tenta ir até o final, entendeu? Sempre mesmo nunca se entregar e ir até o final, e graças a Deus aí nunca sofreu um nocaute, uma finalização, e aí todas as derrotas, assim, né, por ponto, meu irmão, tentando, buscando o tempo todo, mas, graças a Deus, também nunca sofriu esses nocautes aí, ou finalização, né, sempre mesmo ali na briga ali, o tempo todo ali. As finalizações, até dá para explicar, porque, pô, você é um cara do jiu-jitsu, de altíssimo nível, né, cara, mas, pô, é um pouco de sorte, e o queixo duro pra caramba que você deve ter, cara, porque você já pegou uns caras que batem muito pesado aí, cara. É, os caras lá na academia, pô, bicho, parece um paraíba, pô, não sei o quê, pô, não corta aqui, não corta o faço também, né, meu irmão fala, pele de crocodilo, pô, então, tipo, e aí, eu fiquei, cara, eu falei, cara, meu irmão, eu tenho que confiar em mim mesmo, né, que, pô, na academia, a gente toca porrada direto aí, meu irmão, e às vezes até mais coisa, às vezes esquenta o treino, né, e, cara, nas lutas, eu nunca fui um cara de me cortar fácil, né, só tive um ou dois cortes só durante todas essas minhas lutas, assim, então, é, não é a pele que meu irmão socou e abriu, não, então, assim, o queixo também pegou, não, pegou na cabeça, meu irmão, ele vai suportar, então, graças a Deus aí, meu irmão, o queixo ainda tá aqui durinho, meu irmão, não é que tá aqui intacto, graças a Deus, e vamos pra cima. Muito bom, cara, muito bom. E, pô, vou, a gente tá com, infelizmente, o StreamYard fez uma atualização e a gente tá com um limite de horas por live, e a gente como tá fazendo live pra caramba nos últimos tempos, até nas últimas semanas não foi tanto, mas nos últimos 30 dias a gente fez bastante live e tamo atingindo o limite, cara, faltava, tipo, pelo que eu vi, tinha pra hoje uma hora e 10, uma hora e 15 de live que a gente poderia fazer, então, infelizmente, estamos aqui na reta final da nossa resenha, cara, se eu pudesse, teria mais coisas pra perguntar, mas a gente vai realinhar isso aí no canal, e pra poder fazer, manter as resenhas extensas como a gente gosta, e fazer bastante, cara, mas queria terminar com umas perguntas dos teus treinos na Nova União, cara, você treinou com gente de muita qualidade lá, né, cara, o próprio Aldo, né, cara, o cara que era da tua categoria, que era do peso pena, na categoria em que você competiu na maior parte da tua carreira, cara, e como é que você reagiu ao empate recente dele contra o Jeremy Stephens do boxe, cara? Cara, então, hoje o Aldo tá trabalhando mais na parte do boxe, né, e tá indo muito bem, né, eu achei que ele ganhou, não sei o que acontece com os caras, se tem implicância, alguma coisa, né, não viu empate ali, assim, pode ver que ele tá com a mão muito mais rápida, né, as mãos pegando mais firme, então, tipo, desde que ele se aposentou, né, e foi pra parte do boxe, ele só ficou treinando boxe também, muito difícil ele é assim no CT, ele praticamente fica na marinha treinando boxe direto, né, então, mas ele tá indo bem, acho que tá no caminho certo, né, ele é uma coisa que ele queria muito também, ele sempre gostou, né, então, acho que ele tá no caminho certo aí, meu irmão, daqui a pouco é um pulo pra ele chegar onde que ele quer, que é o topo da, mais alto aí do boxe aí, que você pode ver, né, a velocidade que ele consegue colocar nos golpes, de sair, de ali trocar, sair com queixa assim, né, coisa que meu irmão fala, meu irmão não sei como consegue fazer isso, não consigo fazer isso não, prefiro balançar o tronco mesmo, que isso aí eu não confio muito não, ele é um cara que consegue, né, fazer isso, fazer isso, né, me mearga aquela luvinha, e agora, meu irmão não consegue fazer isso no boxe, né, tem essa confiança de poder estar, meu irmão só posando assim junto, ele falava que meu irmão assim, o soco do cara não pega tão pressão, então o cara bastante... É um cara muito técnico, né, cara, esse tipo de... É um cara muito técnico, né, cara, essa tática de desviar o rosto na hora que o golpe vai entrar, pô, o cara tem que ser muito sincero pra fazer isso, né, cara. É, tem que estar muito confiante, o irmão não tem essa confiança assim não, e ele tem essa confiança nele, no trabalho que ele faz, e tá, meu irmão, seguindo esse caminho aí que ele sempre quis, e tá no caminho certo. Pô, cara, muito bom. E como é que foi treinar ao longo da maior parte da tua carreira, cara, você que tá, como profissional, foi profissional no peso pena desde 2005 até 2017, cara, quando você fez a tua última luta no UFC, se não tô enganado, durante esse tempo todo você tava treinando com algo, cara, e até um pouco depois, imagino também, cara, como é que foi esses mais de 10 anos aí treinando juntos, cara, sendo parceiros de sparring, parceiros de treino. Ah, foi muito bom, né, porque a gente sempre mesmo trocava informações, né, quanto ele, quanto eu, a gente ficava trocando informações, ficava fazendo um treino, que poderia, sempre acabava o treino, pô, tenta fazer mais isso, levanta mais essa mão, mexe mais, então, a gente trocou bastante experiência junto, né, mesmo que você leva pra vida toda, quanto eu, quanto ele, e graças a Deus, assim, tive essa oportunidade de poder a gente trabalhar junto durante esses anos, enquanto ele, né, até se aposentou, mas é um cara que, meu irmão, se você chamar também pra poder estar ali, ajudar em alguma coisa, ele vai estar, vou, vou, vou lá, assim mesmo, fala, pô, pode lá me ajudar assim, pô, então, por mais que ele esteja só no box, mas se você, meu irmão, convidar ele a chamar, falar, pô, irmão, vamos lá, me ajuda lá só na parte do pé do box, se o que, ele vai lá, não vou, vou sim, entendeu? Então, é um cara que tá sempre pronto a poder ajudar e passar a experiência dele, né, e isso é bom que a gente vai sempre aprendendo junto, tanto ele quanto eu, ele sempre fala isso também, né, que mesmo, nessa época em cima, ele aprende também, e isso é bastante, é bom, né, cara, tanto pros dois lados, né? Com certeza, cara, com certeza, e, pô, uma, depois da, da luta que o Aldo fez, agora, contra o Jeremy Stephens, quando o McGregor veio propor uma luta, né, entre eles, o Aldo não ficou muito feliz, ele deu, passou umas palavras, não muito calorosas, digamos assim, para o McGregor, né, cara, mas, e, pô, o Aldo e o McGregor tiveram aquela luta icônica, né, inesquecível para os brasileiros, aí, infelizmente, em que eles viram o Aldo sendo coqueteado no primeiro round contra o McGregor, que ficou provocando ele absurdamente durante toda a preparação, né, para a luta deles, cara, você chegou a acompanhar o Aldo nessa fase, cara, você lembra como é que foi essa época? Sim, ele estava bastante focado para essa época, estava, eu estava acompanhando ele lá, tanto que eu fui para essa luta, né, com o McGregor, mas, ele estava bastante focado, e a mão entrou, né, e, como falou, meu irmão, a mão chegou a entrar, né, ele conseguiu conectar também, mas a mão do McGregor entrou no queixo, infelizmente, teve aquela derrota ali, e aí, o que a gente achou injusto, né, o Alceno ter dado a revosta para ele, ele poderia ter dado até nos 70 quilos, né, para ter aqui, inventaram aquilo, o McGregor subiu de categoria, enfim, e agora ele quer, meu irmão, fazer gráfico, ele vai acabar de lutar, tá mais pesado, meio que fazer gracinha na internet, ou sei lá, então, eu acho que o Aldo, né, está de saco cheio disso, sabendo que ele, tipo, está mais promovendo, para não, para ver se vai lutar, mas não vai lutar, né, se falar que vai, vai inventar alguma desculpa, alguma coisa, e não vai lutar, então, é, não, o cara só quer um pouco de atenção, né, cara, só quer estar nos holofotes, né, chamar atenção para ele, já que, mesmo, o cara que estava ali no, nos holofotes, né, que era o Aldo, então, ele deve estar trazendo, querendo trazer para ele, nesse momento, e aí, né, o Aldo acabou, de repente, coisa mesmo, e acabou falando aqueles palavrões para ele mesmo, para não ter um cagão mesmo, só tu fala, mas, por isso aí, pode ter sido isso aí, entendeu? Entendi, cara, entendi, e, pô, mas foi uma, um trauma na época, assim, pô, eu lembro que, na época eu não acompanhava tanto MMA, comecei a acompanhar com mais afinco, depois, mas, cara, na, o pessoal da Nova União, o Aldo, ficaram arrasados, né, com a derrota, cara, você pode falar um pouco mais como é que foi isso, cara, assim, do corner, do corner, do Aldo, pô, o Dedé e o Pedro Rizzo, que não choraram ali, né, cara, que é uns caras mais, mais, pô, que já viram tudo, né, mas, pô, o resto da galera ficou muito emocionada também, né, cara, com a situação. Ficou, né, porque todo mundo, pô, tem um carinho, não que o Dedé e o Pedro Rizzo não tinha, mas são os caras, né, mas tem uma bagagem muito maior, já ouviu por muitas coisas, né, durante todo o processo, é, mas as pessoas, claro, pelo carinho que tem, né, e, pô, viu que ele estava bastante treinado e não conseguiu mostrar o trabalho que tinha feito, né, na academia, então, por esse motivo, a equipe se sentiu muito nessa derrota, né, mas, como falou, levantou a cabeça e seguiu em frente, depois conquistou de novo, né, o cinturão lá e o Mac Gregor sempre correndo, né, dele, e, e acabou que ele foi e desceu de categoria também, viu que não ia conseguir essa rebancha e acabou descendo, e seguindo ali também na categoria 61. exato, exato, cara, e fez uma, uma, belas performances, né, cara, com o Peso Galo, cara, disputou o cinturão contra o Petriã, né, cara, lutou com o Myron Moraes, fez grandes lutas, aí, pô, ganhou do Rob Fontes, uma luta, é, muito acirrada, né, cara, fez grandes combates, né, um cara que rendeu muito no esporte. É, conseguiu se encaixar bem na categoria ali de 61 ali, é, com os caras que já estavam vindo bastante tempo, né, então, ele foi bem ali na categoria, né. Legal, cara, e, pô, um outro cara clássico aí da, da Nova União, pô, que conquistou a faixa preta em menos de um ano, né, cara, o BJ Pena, Havaiano, cara, você chegou a treinar com ele também, imagino, cara, como é que, como é que foi, como é que foi essa, essa convivência com o BJ Pena, cara, ele parece ser meio maluco, cara. É um cara gente boa, cara, ele, bastante experiente, né, a gente mesmo aprendeu muito com ele, né, é, ali na parte da caixão, o cara, pô, tem um bom jiu-jitsu, né, pô, campeão também aí mundial, e, cara, campeão do UFC aí, né, então, a gente aprendeu bastante ali com o BJ, né, ele também veio pra cá, fez um camp aqui com a gente, então, pô, foi o maior prazer de poder estar compartilhando, né, e podendo aprender um pouco, né, da experiência dele, ajudando ele pra luta dele. Pô, legal, cara, legal. E o chão dele, cara, como é que é? Parece que as pernas deles parecem que são que nem braços, né, o cara muito articulado ali no chão, nas costas, cara, como é que é treinar de ouvido com ele? É difícil de eu estar com um cara desse, cara, que é muito flexível, entendeu? E aí é difícil você passar até pra bater, o cara mesmo, ele tem mesmo várias técnicas de poder bloquear ali, deixar você fazer isso pra poder fazer outra coisa, então, o cara bastante carimbado, bastante experiente, e, cara, era muito difícil, cara, quando a gente errava alguma coisa, a gente ia lá, ele ia lá, pegava, vinha cá, corrige, e ensinava o que ele tava fazendo, então, quer dizer, o cara que passava aquelas técnicas ali pra gente, pra poder aprender o que ele tava fazendo, como matar aquela posição, entendeu? Certo, cara, legal, e um outro cara que, eu, inclusive, ainda, eu não sei se ele tá treinando na Nova União, acredito que sim, cara, confirma pra mim, o Rafael dos Anjos ainda tá treinando por aí, cara, e como é que você chegou a ter a oportunidade de treinar com ele, ele também, agora tá, acho que ele tava nos meio médios, mas ele também chegou com um pedido de leve, enfim, é um peso similar ao seu, né, cara, como é que foi treinar com ele, e ele tá ainda na academia? Tá, eu acho que ele ainda tá lá fora, né, mas ele, ele vai voltar pra fazer o camp aqui, de luta, mas cheguei sem treinar com ele, o Rafael dos Anjos, é, é, é um cara bastante duro, também muito, bastante, e, cara, ele é um cara que tem a cabeça muito boa, deixa eu falar assim, é, tem a cabeça muito boa, assim, muito boa, pra poder lutar, se tiver luta daqui a duas, três semanas, meu irmão, ele vai pegar e vai, nada tipo assim, treinei pouco, não, ele vai lá e vai pra cima, ele é um cara que, que é a cabeça boa, joga sempre pra frente, sempre pressionando, né, tem um jiu-jitsu, meu irmão, é, fora da curva também, ali, né, tanto que nas últimas lutas dele, ele, pô, finalizou, ele lutava de 70, aí, pô, não queria, é, tá sofrendo muito tanto, assim, né, e acabou subindo de categoria, mas, é um cara que, cara, vai dar uns trabalhos ali na, na, no 77, que é um cara forte, joga sempre pra frente, pressionando, já lutou com os caras, 77 quilos ali, né, nessa categoria, e já bateu em bastante cara, é um cara que vai, vai dar um prejuízo ali nessa categoria, entendeu, é um cara que tem uma cabeça boa, né, não, não, não se abala assim, com nada assim, né, meu irmão, joga pra frente o tempo todo. Sim, cara, ele, é um cara que também, já tá com 38 anos aí, assim como você, né, já veteranaço do esporte, né, eu tô andando, eu ainda tô, meu irmão, agora a minha idade, eu tô, eu tô, eu tô na mesma idade que ele, então a gente ainda tá, meu irmão, tá brigando ainda. É isso. E ele que, inclusive, veio de vitória, né, no, agora em março, contra o Brian Barbareno, né, cara, finalizou ele no Mata Leão, cara, dominou o Barbareno no chão, cara, foi uma vitória bem bonita. Sim, sim, como eu falei, né, é um cara que mesmo, joga pra frente o tempo todo, né, subiu de categoria, o cara é assim, não, meu irmão, ele nem pensa, né, meu irmão, esquece tudo, vai lá, joga pra cima o tempo todo, derruba, vai, quando começa o tour house, parece que a noite já começa de novo, querendo mais, então, acho que esse é o, meio que o diferencial, que eu vejo assim, entendeu? Porque, meu irmão, a cabeça é 100% de tudo, 90%, 100 não, meu irmão, 10 é o pouco, mas 90% é a mente. Sim. Tu pode fazer, meu irmão, o melhor treino, se tiver com a cabeça ruim, tá lascado, não vai ter nada na luta, né, nada na luta, então, acho que, pega a cabeça boa, meu irmão, sem problema, pode colocar qualquer um, que tu vai sair vitorioso, vai dar o melhor ali. Com certeza, cara, e, pô, a gente falou de alguns aí, né, que passaram na, na Nova União, cara, mas tem, a Nova União, pô, a academia é gigante, cara, tem muito atleta, muito treino, né, cara, queria que você atualizasse a gente um pouco aí, da tua perspectiva, quais novos talentos da União mais, se destacam aí pra você, quais caras você acha, pô, esse cara vai despontar, cara, esses aí, eu tenho mais contato, esses, cara, esses caras são sinistros, daqui a um tempo eles vão, vão brilhar aí no VMA. que tá já no UFC, né, que é uma capazinha, um cara que eu sempre falei que ia chegar no UFC, o Luan também, que tá um bom jiu-jitsu, que lutou agora, né, tem, o Matheus, que já tá, já também, mas o Matheus... Ah, o Matheus Nicolau, pô. Esses que estão chegando agora aí no UFC, que conseguiram entrar agora, pelo contender, né, são os caras que, de ponto assim, a gente viu, e vão surgir assim, outras gerações, né, que a gente já viu daquela geração lá atrás, eu, o Léo Santos, que também tava no UFC, vindo a cotidão todo mundo, né, Aldo, e foram outros que participaram do UFC, né, lá atrás, mas tá vindo essa nova geração aí da Nova União, e foram outros que vão começar a entrar também ali da Nova União no UFC, né, então, acredito assim que mesmo vai tendo a entrar bastante gente, porque, irmão, Nova União, um celeiro de campeões, de mandar a gente pra fora, assim, de poder entrar aí, então, tenho certeza aí que vai entrar ainda bastante aí galinho aí pra poder estar representando nossa equipe. Pô, cara, que massa. E você, uma coisa que me surgiu agora, pergunta um pouco indiscreta, mas é que, eu vejo alguns, alguns atletas trouxeram isso pra resenha aqui, quando a gente, em algumas resenhas que eu fiz, que eles falaram que, pô, lutam em eventos na Europa, e ganham tão bem quanto ganhavam no UFC, às vezes até mais, cara, queria saber, o pagamento que você tem hoje na Rússia, é satisfatório, assim, é um negócio que é comparável ao UFC, é um negócio que, tipo, é um pouco menos, é mais, como é que é, cara? Então, cara, não vou ser um cara que, tipo, vou reclamar do UFC, né? Mas, hoje em dia, o evento que eu tô, pô, eu luto cada vez mais, né? Então, no UFC, o problema é o quanto você luta, né? Você demora muito estar lutando, né? Às vezes, você faz duas lutas por ano, às vezes, dependendo se machucar, coisa, eu faço uma luta, às vezes, você fica na geladeira, né? Muitos atletas reclamam disso, então, você, meu irmão, aquilo ali é seu trabalho, primeira coisa, né? Aquilo ali é seu trabalho. Se você não entrar no ringue lá, no ringue no octógono, né? E não lutar, você não recebe, né? Pode, meu irmão, tá na luta lá, passou mal, já não vai receber, só a bolsa nem nada. Então, quer dizer, pra você receber, você tem que entrar no octógono. Então, imagina, você, meu irmão, tá um ano todo, você receber sem nada, sem lutar, faz uma luta, e isso não vai te sustentar, isso não vai pagar suas contas, né? Então, os atletas querem lutar mais, né? E aí, eu acho que outros eventos te colocam mais pra poder lutar. E fora, tipo, né? O dinheiro, né? Também, né? Acho que, dependendo em alguns eventos, valoriza um pouco melhor do que o SC, né? Porque como muita gente que entra, às vezes, meu irmão, você entra ali ganhando oito, né? Sete, dez, mais dez, não sei, né? Mas na época que, pô, tava, 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 mais seis, sete, mais sete, que eu sabia, né? Então, assim, eles não valorizam tanto, porque tem muita gente querendo entrar dentro do UFC. Se eu te der dois minutos, não quer entrar no UFC? Quero, tô lá dentro, depois a gente negocia a bolsa, mas só tá, só tá levando o nome, né? E quem ganha muito bem são os caras lá de cima, né? Que tão lá na ponta, mas quem tá entrando agora, depende como foi a negociação pra poder entrar, né? Então, outros eventos, sim, às vezes, você consegue receber um pouco melhor do que o UFC e lutar mais também, né? Fazer umas três, quatro lutas, dependendo por ano, né? No UFC, às vezes, você fazer duas, meu irmão, três, caraca, tu pode ser o sortudo, porque é difícil, entendeu? Eu já vi lutadores fazendo uma luta ou ficar sem lutar durante um, dois anos, quer dizer, não tem como, né? São dois anos que passam, imagina, você tá com 36, tô com 38, não par, fiquei dois anos parado, não tem como, é dois anos sem receber, e como faz, entendeu? Eu vejo por esse lado, assim, então, onde eu tô, eu tô muito satisfeito mesmo, entendeu? Tô muito satisfeito, minha paixão pela UFC, como eu falei, sou grato também, você, o Caio, ela explota, mas, o evento que eu tô, eu tô muito satisfeito, assim, entendeu? Legal, cara, é, você tá, faz aí, três anos, tá no, quatro anos que tá no ACA, né? E fez, desde então, seis lutas, e no UFC, você ficou de 2012 a 2017, é, fez uma quantidade boa de lutas, não foi tão menor, né? Mas o Léo Santos foi o cara que, que se, se, pra educação ainda conseguia, né? Pedir luta e, e lutar, né? Eu peguei uma época boa, por isso que eu tô te falando, eu peguei uma época boa no UFC, depois foi, não sei o que, quando eu saí, e aí ficou um pouco mais difícil, eu vejo pelos colegas que eu tenho, alguns, e de outros lugares também, né? Pessoas, assim, amigos de outra equipe, assim, né? Que, que passam, que passam por isso, assim, né? Ficar muito tempo, né? E fora que você vê aí, na matéria aí, né? A pessoa saindo, porque, pô, quer mais, quer lutar, quer receber mais, entendeu? Sim. Mas a tua bolsa é semelhante, assim, ao que você tinha no UFC, então? Sim, sim. É, legal, justo, justo. E, cara, voltando pra, pra questão da nova união, cara, você, você falou do, do Dedé, Que é um cara que, te acompanha há muito tempo, né? Você treinou um pouco de jiu-jitsu, depois já começou a treinar na nova união, cara, como é que é o teu relacionamento com o Dedé, cara? Ele foi o teu técnico por muito tempo, né, cara? Um técnico rigoroso também, né, cara? Sempre exigindo bastante dos seus atletas, famoso pelos seus esporros no corner, né, cara? Quando o atleta não tá fazendo o que tem que fazer, ele tem um jeito, tem um jeito próprio de fazer o atleta, de pressionar o atleta pra fazer o que tem que ser feito, né, cara? Como é que é o teu relacionamento? Como é que foi o teu relacionamento com o Dedé e tem sido hoje? Cara, meu relacionamento com o Dedé é muito bom, né? Sim, a gente tem bastante troca legal, né? A gente conversa bastante, tudo que mesmo, qualquer dúvida que eu tenho, vou lá, converso com ele, né? e cara, esse é a parte, tipo, de os esporros que ele dá, ele entra na cabeça do atleta, né? A hora que mesmo, eu falo que você, às vezes, ali o adversário tá tomando uma, um atraso, né? Você tá tomando um atraso, mas tá dando certo, você acha, e ele consegue, meu irmão, dar aqueles esporros, ele dá pra poder te acordar, mostrar que você, meu irmão, aquele cara ali, o adversário, não tem nada demais pra você, e você tá pronto pra aquilo ali, pelo treino que ele viu, então, ele consegue entrar, você ali, você tem que mexer na cabeça do, do atleta que tá ali, e ele consegue fazer isso, né? Ele já conseguiu fazer isso comigo, e com vários outros atletas, então, ele consegue te acordar, quer ver, você volta pro corner, meio cabisbaixo, ele consegue te acordar, e você voltar a outra pessoa, e conseguir virar o jogo, né? Então, isso é, é muito importante, né? Então, tem um corner ali, que meu irmão, consegue te analisar assim, e ver, caraca, meu irmão, e mexer com a tua cabeça, né? Porque, tudo que eu falo, se a cabeça começar a ficar, meu irmão, ruim, tu não dá uma despertada, no malandro ali, no cara, ele não vai voltar como um, como um, não, então, ele consegue dar aqueles esporros, todo dele, e o cara voltar outro, para outro, você pode ter visto aí como, como ele começa a dar esses esporros aí, o cara mesmo volta outro para a luta, né? Mais confiante, mais tudo, caçando o tempo todo. Então, acho que essa parte aí, nessa parte aí, é muito importante, né? Quando ele mexe com essa, com a cabeça aí. É, eu acho que cabe ao corner, né? Saber que tipo de estímulo que vai ser mais eficaz, né? Para atleta, né? Tem atleta, é, pô, não sei se o Dedé fosse, fosse corner da, da Rosna Mayuna, se desse um esporro desses, não sei se ia, ia encaixar, mas, às vezes, né? Tem, tem mais a ver com atleta, né? Às vezes, um atleta que tem uma, vai reagir mais positivamente, é um negócio que não seja tão incisivo, né? Mas, às vezes, tem um cara que, pô, você tem que realmente falar alto, gritar com o cara, para ele realmente dar, como você falou, uma acordada, né, cara? O bom técnico, ele, pô, na minha opinião, sabe reconhecer, né? Como é que ele, como é que ele vai fazer o atleta dele mudar, né? A atitude. Exatamente, é. Falou tudo, o bom técnico sabe reconhecer o seu aluno, né? Que ele está precisando ali na hora, a ser falado para ele ali na hora, né? Exato, cara. Exatamente. Pô, cara, agradeço, acho que cobrimos muito bem aí as perguntas aí, cara, o pessoal conseguiu saber um pouco melhor aí da tua carreira, da sua trajetória aí, suas perspectivas, né, cara? Aliás, eu não fiz algumas perguntas padrão aqui, cara, que a gente costuma fazer para todos os atletas, cara, podemos, pode responder mais essas perguntas, cara? Aham. Maravilha, cara. Maravilha. Cara, quais são as suas finalizações ou sequências preferidas? finalização de Jitson? Isso. Arnilok. Justo. Minha esquerda preferida sempre é double leg. double. E, tipo, combinação em pé, assim? Ah, eu sempre jogando ali, tipo, jab direto cruz. legal, cara, legal. E, cara, como é que você vê o desenvolvimento do seu estilo ao longo dos anos, cara? Você tem quase 20 anos aí competindo profissionalmente, cara. Que erros que o Akram de 2005, cara, ou de uns tempos atrás cometia que você não comete mais hoje? Cara, como eu te falei, eu aprendi muita coisa nessa, na minha vida até aqui, né? E passei por muita coisa também, né? Tipo, de problemas de saúde e tal, de quase parar de lutar. Os erros que eu, com certeza, meu irmão, né? Que eu sempre não tento cometer mais. Mas, hoje em dia, que nem eu falo, pra galera, meu irmão, é você acreditar sempre mais em você, né? Então, acho que, tipo, é você contra você todos os dias. E, assim, às vezes a gente colocava, era eu contra fulano, eu contra não sei o que, não é. É você contra você todos os dias. É você que vai ter que acordar. Não é você nem contra o seu adversário. Porque, às vezes, você perde pra você mesmo, dentro da sua cabeça, um cara que você fala, caraca, cara, não tinha nada. É, mas você perdeu. Você perdeu porque você colocou tanta negatividade na sua cabeça. Você botou tanto que ele era tão melhor do que você, que ele tinha mais arma do que você, que você perdeu pra você mesmo. Não desmerecendo o adversário, que eu não gosto de desmerecer o adversário. Mas, às vezes, o cara perde pra ele mesmo por causa disso, né? Então, coisa que, meu irmão, eu levo pra vida toda, é isso. Eu acho que, meu irmão, como eu falei, eu vou vendo e aprendendo a cada luta, buscando sempre, meu irmão, pra não poder errar. Mas o que eu vim lá de trás é isso, né? E também nunca focar mais no dinheiro. O dinheiro vai vir sempre que eu te... Ah, tô apertado. Não interessa. Meu irmão, não esquenta. Vou lá fazer meu trabalho. Eu tenho que ganhar a luta. O que eu ganho na luta, meu irmão? O dinheiro tá vindo. É que nem uma sombra. Esquece o dinheiro. Foca só no seu adversário. O foco tem que ser feito. Já se vê levantando a mão, comemorando. Eu acho que, meu irmão, tem que trabalhar isso diariamente, porque aí é o que vai acontecer, né? Muita gente não fala aí do poder, né? Do universo, o que você fala, o que você, né? Pensa. Então, galera, foca nisso assim. Então, esquece mesmo o tudo. Não fica também focando só que o cara tem de bom, o que você não tem. Com certeza. Quando você ver a luta, você vai ver que o cara tem de bom. Ele já tem aquele vídeo de bom. Agora ele vai ter que se preocupar. Vou fazer em cima, né? Do que ele tem de bom, vou jogar minhas armas. E jogar sempre pra frente, né? Como tem que ser feito e buscar a vitória. Então, isso eu também aprendi muito. E, quando eu fui pro ASEAR, ter aquela confiança mais em mim que eu não tinha tanto, né? De poder trocar, derrubar e cair pra porrada. Eu acho que quando subiu de categoria, isso também me deu uma confiança a mais, né? De poder, como eu acho que conseguia absorver melhor os golpes. Então, eu falei, caraca, essa é a categoria mesmo que eu tinha que estar. e, cara, desde lá pra cá... Não se forçar, então, não se forçar tanto a bater o peso, a perder o máximo de peso possível, né, cara? Você acaba sofrendo muito e aí não adianta, né? Você acaba sofrendo muito e não recuperando. Não adianta, às vezes, você falar assim, e eu achava que era isso, né? Lá atrás. Você acaba recuperando, vamos dizer, 10 quilos. Mas você não recuperou, você só recuperou comida, você não recuperou os seus sais minerais, tudo que você perdeu, né? E aí, você só colocou comida pra dentro achando que recuperou o peso. Mais nada, o seu corpo tá fraco ainda. Entendeu? Você não recupera todas as vitaminas que você perdeu, que você sofreu num dia pro outro. Então, eu acho que isso também é importante. Eu acho que quando você tá, meu irmão, forçando muito aquilo ali e tá ruim, você, meu irmão, tem que conversar com o seu técnico, tentar subir de categoria, né? Mesmo que eu fazia a dieta perfeita, não adiantava. Então, eu acho que eu via lá, depois, lá atrás, eu vi o quanto eu não conseguia render por isso, entendeu? Mas isso, meu irmão, não adianta. Toda vez, vai passar por um aprendizado que lá na frente ele vai entender. Então, eu aprendi muita coisa, graças a Deus, assim, você tem que aprender também com as suas derrotas e vitórias. Não adianta. Falar, pô, perdi, não. Por que perdeu? O que foi de errado? O que aconteceu? Teve mérito do cara, claro, que você não é o doutor, né? O irmão, não pode merecer o adversário. Tá, você perdeu, né? Mérito dele, mas por quê? O que você puder, pode fazer diferente. O que você pode pensar? Então, foi isso que eu fui, né? Focando e tentando tirar essas coisas, assim, que estavam me atrapalhando. Focando numa coisa, no outro, não. Foca só no cara, só na sua vitória e mais nada. O resto, só treino. legal, cara. E, pô, um negócio que eu esqueci de te perguntar, cara, mas você, na volta da sua luta da Rússia, você teve um inchaço também, né, cara, de... Não lembro qual condição específica que era, mas você estava com uma situação de saúde complicada, né? Por causa do voo, acho que tinha a ver com isso, né, cara? Pode falar mais pra gente sobre o que era? É, eu voltei muito inchado, né? Acabou que poderia ter dado trombose na minha perna, né? Estava com uma retenção muito grande e aí já não estava conseguindo urinar, mijar, urinar e não resticar direito, né? Estava muito inchada, a barriga já estava doendo, de tão esticada e acabei que eu fiquei uns três dias no hospital, fiz exame de tudo, né? Mas, graças a Deus, não deu em nada, comecei, não tiveram remédio lá e comecei a urinar de novo, vou ficar normal, bebeu bastante líquido, mas foi um, foi duas vezes que eu já fui pra lá entrar na primeira, eu não consegui nem bater o peso, passei mal durante a perda de peso e essa, como eu já sabia como é que era, eu vim, minha mão apertando a dieta, só tinha um mês, apertei a dieta máxima, assim, quase o meu direito, mas, como eu falei, é escroto a viagem, mas eu voltei meio, meio, bastante com retenção, né? E aí, graças a Deus, mas eu tô bem agora, tô bem, graças a Deus. Que maravilha, cara, bom saber. E, pô, você falou, né, a cabeça é 90% da tua performance, né, cara? Conta pra gente como você definiria, assim, o seu estado mental ideal antes de uma luta, cara? Como é que é o Akram, a cabeça do Akram perfeita antes de uma luta, cara? Então, eu, na verdade, ali, eu não vejo outra coisa se não ser minha vitória, sempre. Tô sendo e já comemorando. E como eu vou comemorar, né? E vejo que, meu irmão, antes, como eu te falava, eu tinha aquele receio, né? Eu tinha muito medo de ser não calciado dessas coisas e aquilo me atraía. Hoje não, hoje eu, meu irmão, só penso, meu irmão, posso andar pra trás, é dali pra frente, é dali pra frente. Se for pra trocar, a gente vai trocar e, meu irmão, vou jogar meu jogo e vambora. Não tem acho que o cara tem de melhor, não. Vamos pra frente. E eu sempre, meu irmão, boto na minha cabeça já com o braço levantado. Sempre. Não importa quem eu pegue, já boto na minha cabeça isso. Como eu falei, se tiver, meu irmão, com a minha cabeça boa, já chego tranquilo, relaxado e faço o que eu tenho que fazer na hora da luta. Legal, cara. Legal. E você já teve mais dificuldades, já fez dietas mais rígidas, né, cara? Imagina quando você batia os 66 quilos. Não que agora seja fácil, né, cara? Então, qual que é a comida preferida pra você quando você pode dar uma saída da dieta? Cara, quando eu posso sair da dieta? Pô, meu irmão, comida ou besteira? Besteira ou a morrer e bombu de pizza? Os dois, pô, os dois. Então, comida, cara, eu gosto mais, tipo, é uma comida bem simples mesmo que a minha esposa faz aqui, que é, tipo, aquele arrozinho fresco, feijão, né, que é frango. Cargo hidrato, né, cara? A esposa, coxinha de frango, farofinha, pô, isso daí pra mim não tem preço. É a mesma comida assim que eu me amarro ou macarrão. Gosto muito de macarrão. Né? Agora, besteira, a primeira coisa que eu saio é o hambúrguer ou pizza? Gosto muito. Gosto duas coisas. Acho que ainda mais hambúrguer, besteira é hambúrguer ou pizza? Ah, justo. Nossa, pizza não tem erro, né, cara? Duas coisas que quando eu tô de dieta me pega, assim, que, pô, com a arena, ainda mais quando passa direto só vendo o seu celular ou na televisão que nunca passa e passa na hora que tá dando dieta. Não, quando você tá na dieta você repara em tudo de comida, né, cara? Quando você vê o teu Instagram é só rios de comida, né, cara? Parece que o negócio vai bem no que você não quer pensar, né, cara? Sim, sim. E, cara, tem alguma atividade profissional que você teve fora do esporte e hoje você trabalha 100% como atleta, cara? Com o que você trabalharia se não fosse a luta, você acha? Cara, que não fosse a luta com essa difícil, hein? Vou te falar, trabalhar é uma coisa que eu nem me vejo hoje em dia trabalhando com alguma coisa que não fosse a luta porque eu fiz a minha vida inteira, né, desde que mesmo praticamente comecei a treinar, né, com 13 anos, já menor eu treinava boxe com meu tio com uns 10 anos de idade, ele ficava me ensinando a chutar e socar. Caramba. Assim, difícil, não me veria agora assim no momento fazendo uma coisa se não fosse a luta que eu fiz isso a minha vida inteira. Hoje você se dedica 100% à atleta ou você também dá personal ou alguma coisa desse tipo? Então, eu já pensei fazer isso, né, que eu fazia isso personal, né, dava aula, só que eu ficava muito cansado. E hoje, como eu vou ter a luta é meu trabalho ganhar pão, então eu tenho que me dedicar 100%, ainda mais hoje em dia tá tudo, todo mundo sabe um pouco que sempre tá se aperfeiçoando em alguma coisa pra poder melhorar e poder levar pra luta, né. então eu me dedico 100% à luta, né, o personal eu não dou nada, então eu me dedico 100%. Legal, cara. Mas assim, ao longo da tua história você chegou a ter algum trabalho específico ou fez alguns bicos só, cara, como é que foi? Não, tive, já trabalhei na Kombi de cobrador, era cobrador de Kombi, já trabalhei de guardião de piscina, já trabalhei de vender sapato, né, já trabalhei quando eu era bem mais novo com o meu tio vender refrigerante, os caras jogavam a bola pra vender refrigerante, então eu sempre fui tipo mesmo de poder trabalhar pra ganhar dinheiro, né, nunca gostei de ficar parado, até porque eu tinha perdido meu pai com 7 anos de idade, minha mãe tava grávida, então eu comecei a ganhar idade assim, eu comecei tipo, meu tio me pegava, mas eu ficava ali com isso, né, vendia refrigerante, outro me ensinava a chutar, chutar, que eu gostava muito já de luta, de pequeno, aí depois eu comecei a trabalhar na Kombi como cobrador, né, e de poder cobrar as pessoas pra subir, que é que perde casa, e aí depois eu fui pra, trabalhei de guardião na academia do Dedé Pizeneiras, fiz o curso, né, então já trabalhei bastante coisa aí, nunca corri de trabalho, não. legal, cara, e qual o atleta, homem ou mulher, mais bonito, mais bonita, você acha no mundo das lutas, cara? No mundo das lutas? É. Mulher? É. Mulher? Não quer, não quer ser, não quer ser, se, 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 ter problemas com a patroa aí, cara. É, não tem problema com a patroa, mas, vou te falar, vou falar, é a, eu acho que ela saiu do UFC, cara, eu não sei se ela era meia-meia ou meia-um, meia-um, acho, acho que ela era meia-um. Qual, da meia-meia tinha a Megan, Megan Anderson, não é? Meia-um, não tô lembrando, nenhuma que saiu recentemente. acho que ela traz, não sei se ela, não sei se ela foi pro outro evento, eu esqueci o nome dela, realmente. Putz. Mas, eu não tinha também a, a Michateate, acho que é a Michateate. A Michateate, pô. É. Justo, justo. Michateate. Legal. E, cara, o que você gosta de fazer quando você não tá, é, treinando, cara? Gosto de, ficar em casa, com a minha família, sempre assistindo televisão ou praia. Gosto de praia, entendeu? Adoro praia, praias que te relaxa, relaxa a tua cabeça, o mar, assim, a praia, te dá uma, pra mim, pra mim, dá uma tranquilidade, uma paz, assim, tipo, uma renovação, entendeu? Renovando, me renovando, pra, tipo, a próxima semana, entendeu? Pô, que legal. Pé na areia, ver as ondas ali, é água de coco. Amo. Eu sempre gostei. Legal, cara. E, que pessoas te inspiram, é, na tua vida, de forma geral, e na luta? De repente, parceiros de treino, ou atletas que você, admirável pra caramba, ou admira ainda? Então, é um cara, assim, que, tipo, não chegou a lutar, assim, muito, mas é uma pessoa que eu admiro, é o meu irmão, hoje. É, já esgotou o MMA duas vezes, né? É, mas foi mais pro Jiu-Jitsu, hoje ele inspira vários, garotada daqui, né, do Morro dos Campeões, do Santo Amaro, né? É, é um cara que também não, não, não recebe salários, assim, né? Meu irmão, se sair projeto, ele tá ali, continua, que ele gosta, tu vê que ele ama o que ele faz, né? é, é, tem uma pessoa que, tipo, se dedica 100%, passa sábado e domingo, fica ali, com criança, então, aqui a gente tem mais de, meu irmão, 60, 70, 70 crianças, 80, assim, né? E sempre tem gente querendo colocar, mas já chegou no limite lotado, né? Pra você ver, então, hoje ele é o responsável de tudo, foi um projeto onde eu comecei, já cheguei da aula também, com o Marlo, que começou com o projeto, né? E aí, hoje ele tá, tá de frente de tudo, assim, então, é um cara que, cara, tá levando um montão de criançada, aí hoje competindo, sempre correndo atrás de rifa, de camisa de alguém, pra poder tá, tá rifando, pras crianças, pra poder tá lutando, então, tu vê que ele faz isso com gosto, e com carento, é muito difícil hoje em dia, tu ver alguém, assim, né? Que ele parou, às vezes, tipo, um pouco a vida dele, de poder lutar, legal, pra poder oferecer o tempo dele, pra as crianças, o cara hoje, que eu admiro a ele. Pô, cara, muito legal, muito legal, cara. E, que conselhos você daria, pra quem tá começando as lutas agora, cara? Cara, é, nunca tento ultrapassar, né, é, as suas etapas, como assim, tipo, pô, você, às vezes, tem duas lutas e quer fazer o impossível, pra poder, já tá lutando lá fora, querendo fazer de tudo, calma, espera, seu momento vai chegar, não tento ultrapassar nada, né? Meu irmão, vai passando por muita coisa, então, não tento ultrapassar nenhum limite, né? Acho que a oportunidade vai chegar pra todo mundo, sempre falei isso, né? Não adianta querer, meu irmão, tá ultrapassando isso, e, é, não adianta também achar que não vai passar, meu irmão, por vários obstáculos, vai passar, você vai, meu irmão, vai, desde que você começar até o final, porque isso aparece muito, né, o cara acha que já entra ali na academia, meu irmão, já quer estar lutando MMA, já quer isso, já quer isso, já quer estar lutando lá fora, por duas, três lutas, tem que ter, tipo, calma, calma, calma e paciência, né, foi o que eu tinha, pra você, eu tinha 19 lutas aqui fora, né, invicto, e só foi depois disso que eu fui lutar, então, tem gente, às vezes, tem duas, três, quatro lutas, e já tá querendo lá pra fora, ultrapassando isso, pega mais experiência, pra você ter uma boa bagagem, ter uma boa experiência, pra poder levar isso lá pra fora, né, então, e, meu irmão, e é, sempre coloca isso na sua cabeça, é você contra você todos os dias, você vai passar por muitos obstragos, obstáculos, que mesmo vão querer fazer você desistir, e só vai depender de você mesmo, não adianta, não adianta amiguinho falar, professor falar, é você e você, entendeu? Não tem essa. Legal, cara. E, bom, um negócio que, eu não vi isso comentar, cara, então, não sei, você já teve alguma, você já sofreu lesões na tua carreira, cara, pô, você tem quase aí 20 anos de competição profissional, mas, na nossa presença, você não mencionou nenhuma situação de lesão, cara, você já sofreu lesões? Cara, assim, lesões sérias de operar, não, graças a Deus. Caramba. Nunca cheguei a operar nada, a única coisa que eu não vou te falar que eu não operei, foi minha mão, essa aqui, tá vendo? E aí, eu tinha que também operar essa, caso desse osso, não, cadóxida, e, mas, fora assim, quebrou a mão na luta? Não, não quebrei mão, foi aumentando os carros desse osso, né, e aí, isso começou a me incomodar, né, de tanto pancada, pancada, farro, lutas, enfim, tudo, e acabou já me incomodar, não conseguia nem bater manobra mais, e aí, foi a hora que eu tive que operar, mas, fora isso, joelho, turnozilo, ângulo, nada, graças a Deus, esse ano todo, é, se não me enxerguei bem, quase também, tipo, tive uma lesão no joelho, que quase tive que operar, mas, graças a Deus, eu tive um médico bom, que é o Rodrigo Góes, que é um médico, doutor Rodrigo Góes, que tá lá fora hoje, que cuidou do meu joelho, e, pô, não precisou operar, chegou perto, mas, graças a Deus, não chegou a operar, e só foi esse que eu tive, assim, de quase operar com o joelho, mas, fora isso, mais nada, graças a Deus, assim, nenhuma lesão séria, assim. Pô, que bom, conseguiu resolver na fisioterapia ali, comum. É, fiquei um tempo bem, assim, na fisioterapia, pra poder voltar, mas, consegui resolver, assim, mas, operação, assim, graças a Deus, nada, assim, já teve gente lá, muito mais jovem, assim, com 20 e poucos anos, que já operou bastante coisa, assim, e eu já, coroando aqui, ainda tô inteiro, tô bem. Pois é, pô, cara, por isso que consegue longe, né, cara, por isso que consegue continuar com 38 anos, né, cara? É, pô, ainda tem ainda, é, gasolina ainda aí no motor. Isso aí, cara, mas, era ligamento, no caso, teve, tipo, um rompimento parcial, de algum ligamento no joelho? Foi, foi, foi o, acho que, um ligamento, que acabou, tipo, treinando o étnico, e aí acabou caindo, eu não vendo aqui por trás, acabou caindo no joelho, né, e teve uma, só um, não é fissura, né, teve quase um rompimento. É rompimento, rompimento parcial, eu acho. E aí, mas só que não precisou operar, graças a Deus. Que massa, cara. E, como a gente falou, cara, você tem 37 lutas profissionais, já disputou o cinturão, já lutou no UFC, já venceu grandes nomes, cara, qual, que conquista no esporte te traz mais orgulho, cara? No esporte? É. Dessas lutas todas? É. 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 Cara, a luta que, tipo, né, que me deu muito orgulho, assim, de ter ganhado, mesmo, foi essa com o Daniels, porque foi a luta que eu tava ainda, já na Berminda, né, pra sair do evento, e, e, cara, foi a luta que eu comecei a mudar minha cabeça, depois do Nick Landis, então, eu vi o quanto que, tipo, é, a cabeça é muito importante, então, meu irmão, não foquei em nada, só foquei na vitória, o que que eu tinha que fazer lá dentro, e foi a luta que eu consegui respirar e sair muito feliz dessa luta, né, que é uma luta que eu achava que ali eu tava na Berminda de vim, tipo, de duas derrotas antes do pegar o Daniels. Pô, é, cara, que legal, deve ter sido, pô, um momento muito emocionante ali, né, cara, eu só imagino. E, cara, quais são os seus objetivos no esporte, dentro do esporte hoje, cara, pra, você quer conquistar, como você falou, você ainda tá na ativa, tá, tá seguindo firme, cara, quais são os seus objetivos no esporte hoje? Ser campeão do ACA, pegar o cinturão, aí eu vou estar realizado, assim que eu falei, depois que eu pegar o cinturão do ACA, pode crer que mesmo, eu vou estar realizado como um lutador, né, na minha carreira toda, todas as lutas que eu fiz, eu vou estar um cara bem realizado, em tudo que eu fiz até hoje, assim, entendeu? Vai ser o campeão do ACA. Irado, irado, cara. E fora do esporte, cara, o que você tem como objetivo fora do esporte? Então, fora do esporte, eu tenho como objetivo, tipo, de abrir algumas, abrir academia, né, já tenho uma em Cabo Frio, com meu amigo Rafael Bernardo, irmãozão meu, a gente conseguiu abrir uma academia, e a outra abri com o meu irmão, né, sempre foi o nosso objetivo e sonho, e é, tanto que agora, tipo, a gente colocou a nossa marca, né, eu e ele, a gente não tenta usar camisa Acran Dias, ou Polengue Dias, então é Dias Brothers, né, então, a gente já conseguiu jogar isso, né, tanto que a galera fez kimono, fez tudo, então, tudo que a gente faz agora, a gente unificou um só, Dias Brothers, entendeu? Então, a outra objetiva assim, tipo, né, irmão, atingir essa meta aí, de a gente conseguir abrir a nossa academia aqui, que eu já tenho um em Cabo Frio, como eu te falei, e abrir outro aqui no Rio, com ele. com o meu irmão. Pô, que massa, cara, e tem os Dias Brothers dos Estados Unidos, né, e a gente tem os nossos Dias Brothers aí, pô, né, tem um aqui agora no Brasil, né, exato, pô, maravilha, cara, pô, mas então é isso, Acran, muito obrigado, cara, pela tua participação, antes, é, pedir pra galera se inscrever, né, pra galera que viu a nossa resenha, que curtiu a nossa resenha, se inscrevam no canal, porque eu tô tirando bandagem, como eu falei, está com uma meta de bater mil inscritos, até junho desse ano, curtam o vídeo também, comentem, compartilhem com quem vocês sabem, que gosta de luta, que gosta de esporte de combate, se inscreva, né, porque é muito importante, e é de graça, vocês não pagam nada, ajudam pra caramba o canal, se inscrevendo, aí apertando o sininho, e curtindo, acompanhando os conteúdos, é disso que a gente precisa, pra continuar produzindo mais, cada vez mais conteúdo pra vocês, trazendo cada vez mais atletas, como o Acran, como tantos outros que a gente trouxe, continuar firme, no nosso compromisso, com as resenhas, e com outros conteúdos, que a gente quer produzir, mas que ainda não tem, tanto incentivo, por conta do fator financeiro, né, mas que a gente pode mudar, se vocês nos ajudarem, a monetizar o canal, se inscrevendo aí, passando os mil inscritos, e passando das horas, que o YouTube exige, pra gente monetizar, então conto com a ajuda de vocês, e Acran, pô cara, muito obrigado, pela tua disposição, e vir conversar com a gente, cara, duas horas quase de resenha, cara, foi sensacional, trocar essa ideia com você, e cara, muito bom, saber das suas histórias aí, você, como eu falei, é um cara veterano do esporte, passou por muita coisa, cara, muitas lutas, muitas vitórias, cara, muitos aprendizados, então é muito bom, cara, você compartilha isso com a gente, cara, com certeza, foi uma experiência, muito boa pra mim, pra todo mundo que assistiu, cara. pô, eu agradeço aí o carinho aí, Antônio, muito obrigado aí, mais uma vez, tá, poder me ter convidado, e galera, como falou aí, vamos tentar bater esses mil aí, se inscreve, não é, não precisa pagar, pra poder escrever, é de graça, tá bom, então, é rapidinho, pra ver se bate essa meta aí, pra outros atletas, né, como eu, que estão começando também, poder participar disso aí, e cara, obrigado aí mesmo, de coração, é um prazer enorme aí, você não tá participando, é, dessas lives, desse bate-papo que a gente fez, então, agradeço aí, poder contar um pouco da minha história aí, um pouco da minha carreira aí, obrigado. Pô, cara, foi uma honra, uma honra, vocês atletas, dão tudo pelo público, pra gente, que gosta de assistir luta, que gosta de acompanhar o esporte, cara, então, foi uma honra pra mim ter você aqui com a gente, tenho certeza que o pessoal também gostou, pra caramba, cara. Então, é isso, galera, muito obrigado pra todo mundo que assistiu até agora, forte abraço, até a próxima. Valeu.